Boa tarde. Boa tarde. Vamos retomar aí os trabalhos? Boa tarde. Temos a palestra agora mais esperada do dia. A gente vai receber o doutor Cláudio Elias, que é o superintendente adjunto da SGT, que vai conversar com a gente sobre a RBSE, que é a remuneração da rede básica do sistema existente, que impactou e vai impactar nas tarifas nos próximos oito anos. É importante que os senhores e as senhoras compreendam bem como foi o desdobramento desse assunto, como chegou o anel, como foi regulado os impactos e agora as ações futuras. Então, Cláudio Elias, por favor, obrigado já de antemão. Aí a gente segue naquela linha, ele faz a exposição do conteúdo, e aí essa palestra a gente tem um tempo tranquilo para a gente debater a questão, responder todas as perguntas. Boa tarde a todos. Não sei se a palestra é mais aguardada, não, mas o assunto é o mais chato, eu acho. Porque eu vou estar tratando aqui, a palestra está como regulamentação da portaria do MMA 120, que na verdade se trata da remuneração daqueles ativos da transmissão. Os ativos que de início seriam indenizados, acabaram não sendo indenizados, e agora estão retornando na tarifa. Foi aprovado ontem, os processos de reajuste da RAP, e aí tem um aumento considerável na receita da transmissão, que em última instância vai afetar a tarifa final do consumidor. Vou passar um, fazer um histórico breve aqui, de toda a regulamentação e do que aconteceu, na verdade é a historinha mesmo. Isso remonta lá, final de 2012, então, todos os senhores já ouviram muito falar da MP579, e, então, naquele momento, acabou culminando com uma redução tarifária, no início de 2013, em torno de 20% em média, mas como que se deu isso? Se deu a partir da renovação das concessões, a prorrogação das concessões de transmissão e de geração. E a decisão do governo, naquele momento, foi de retirar da tarifa toda a remuneração de ativos. E as empresas passariam, então, a receber apenas o custo de operação e manutenção para os ativos. Só que, evidentemente, havia aí um saldo desses ativos a serem indenizados, tanto na geração quanto na transmissão. Isso foi feito em partes. No caso da transmissão, especificamente, a gente tem dois conjuntos de ativos, que a gente chama de RBNI e RBSE. Qual que é a diferença disso? Quando os contratos foram prorrogados pela primeira vez, lá em 2000, 2001, os ativos existentes, naquele momento, foi dado o nome de RBSE, que é a Rede Básica do Sistema Existente, só para situar as siglas. E todos os ativos que vieram, posteriormente, a essa renovação, posteriormente a 2000, são autorizados pela agência e tudo, tem receita, e todos esses ativos que entraram, foi dado, então, o nome de RBNI, Rede Básica de Novas Instalações. No momento da prorrogação, em 2012, a ideia seria indenizar todos os ativos, tanto a RBSE quanto a RBNI. Na verdade, quando saiu a MP579, ela saiu com um comando de que os ativos da RBSE já estariam totalmente amortizados, e não fariam jus a nenhuma indenização. E, portanto, seria indenizado apenas a RBNI. Isso teve uma reação e tudo, e acabou ocorrendo uma nova MP, na sequência, a MP591, no início de janeiro, e que aí reverteu esse comando e reconheceu que esses ativos também deveriam ser indenizados. O que aconteceu é que a RBNI, que são os ativos que entraram em operação após o ano 2000, eles foram, de fato, indenizados naquele momento, em 2012, 2013, com recursos do Tesouro Nacional. E ficou para discussão, posteriormente, os ativos da RBSE, que também, em tese, seriam indenizados. Isso também aconteceu na geração, da mesma forma, teve uma parte dos ativos, aqueles ativos iniciais, do chamado projeto básico, também foram indenizados, e ficou para depois, a discussão posterior, a indenização daqueles ativos, de todas as melhorias que foram feitas desde a implantação da usina. Para os senhores saberem, no caso da geração, esses ativos também ainda serão objeto de avaliação ou consideração na receita. Então, eles não foram indenizados também, ainda terá aí, no futuro, alguma avaliação sobre isso. Especificamente na transmissão, esses ativos da RBSE ficaram para ser indenizados e, de fato, não ocorreu a indenização. Por motivos já conhecidos, o Tesouro não tinha mais recursos para bancar essa indenização, não havia fundos também, na RGR, qualquer outro fundo, não seria mais possível indenizar esses ativos. Aqui eu já falei, que na verdade é a 591. Em 2013, já mais no final de 2013, teve uma portaria do MME, que então atribuiu à ANEL o cálculo do valor desses ativos, da RBSE. A RBNI, como eu falei, no momento da prorrogação, já foi calculado, já foi estabelecido na portaria do MME o valor de indenização. E aí, seguiu um cronograma de pagamento dessas indenizações. Em agosto de 2013, que teve a atribuição para a ANEL calcular o valor dos ativos da RBSE. Ainda não tinha decisão sobre como seria pago isso, seria indenização ou via tarifa. A lei 12.7813, que foi a conversão da MP579, ela permitia que esses ativos fossem pagos tanto via indenização quanto via tarifa. E aí, a partir da portaria do MME, de 2013, a ANEL abriu uma audiência pública e definiu, teve uma regulamentação, a resolução 589, que estabeleceu as regras para avaliação dos ativos. Essa avaliação dos ativos, ela segue uma lógica muito parecida com todo o procedimento que já é feito pela agência em revisões tarifárias da distribuição e da própria transmissão. Então, é uma avaliação que faz um levantamento de todos os ativos, valoração, tem fiscalização, então, todo um procedimento rigoroso que é feito e é demorado desses ativos. o cronograma que foi estabelecido. As empresas encaminharam até o final de 2013 um cronograma para a realização desse levantamento, esse laudo, como eram ativos muito antigos, então, também tinha uma dificuldade operacional muito grande na realização desse trabalho. As empresas encaminharam e isso foi sendo feito ao longo dos anos, 2013, 2014, 2015, basicamente, e não houve, nem nesse período ainda, a decisão contra a remuneração desses ativos. mas a ANEL continuou fazendo o trabalho de identificar o valor, seja para indenização ou para tarifa, de qualquer forma, teria que ter o valor estabelecido. Nesse período, de 2013 para cá, as transmissoras tiveram uma redução drástica de receita, porque foi retirada toda a remuneração dos ativos, tanto da RBNI que foi indenizada e, portanto, já não tinha direito a nenhuma remuneração, quanto também da RBSE que ainda estava nesse limbo aí. E ela só fazia ajuda, então, ao custo de operação e manutenção, um valor bem inferior à receita que havia anteriormente. Somente em abril de 2016, ano passado, é que o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria 120 e aí definiu a forma de pagamento desses ativos da RBSE. Como já era esperado, não haveria indenização, não tinha como fazer essa indenização, o valor é relativamente alto, e a decisão foi de que esse pagamento se daria via tarifa normalmente. Nessa portaria, algumas diretrizes foram definidas. ela foi bem específica quanto à forma de pagamento desses ativos. Então, definiu, tinha um passivo entre 2013 e 2017, quando iniciaria o efetivo pagamento, as empresas que não tiveram a remuneração desses ativos e deveriam ter tido, porque, enfim, não foram indenizadas, então, portanto, esses ativos continuaram prestando serviço, sendo depreciados, normalmente, haveria uma remuneração para ser paga para esses ativos, que não ocorreu no seu devido tempo. Esse financeiro, que a gente chamou de financeiro, que é a remuneração, o custo desse capital, a remuneração e depreciação desses ativos de 2013 a 2017, esse financeiro, ele seria pago, então, em oito anos. A gente apuraria esse valor para agora 2017 e ele seria parcelado em oito anos. A portaria também definiu a forma que isso daria, a forma de atualização, deveria ser atualizado pelo IPCA e também remunerado por um custo específico, que era chamado custo de capital próprio. Depois eu vou falar que esse, mais para frente um pouquinho, que é fruto de uma controvérsia também judicial que está questionando exatamente a remuneração aplicada. Então, são dois movimentos. O primeiro, o cálculo desse financeiro, de 2013 a 2017 e também do que a gente chama de econômico, que é o pagamento normal das receitas a partir de 2017, considerando a vida útil do ativo no momento de 2017 em diante. E essa receita daqui para frente ela vai ser paga até o final da vida útil desses ativos. Em média, a gente pode dizer que varia bastante de uma empresa para outra, mas ela tem mais ou menos de 8 a 10, 6 a 10 anos de vida útil, dependendo da empresa, a ser pago ainda de ativos para serem indenizados, para serem depreciados. Então, a gente tem dois componentes de receita que foram calculados agora em 2017. Um, que é o financeiro, esse financeiro vai ser pago em 8 anos, exatamente um financeiro, ser pago em 8 anos e o econômico que é o valor, a remuneração normal desses ativos a partir de 2017. aqui só para pontuar, a agência também abriu uma audiência pública, a 68, e que resultou na resolução normativa 762 do início desse ano, que trouxe os detalhes de cálculo. Embora as diretrizes estavam todas já estabelecidas na portaria do Ministério, não havia muita margem para avaliação nesse quesito, porque era definido já a atualização, a forma de remunerar, o período de pagamento, a forma de pagamento, então tudo isso já estava definido na portaria 120. A resolução veio apenas para disciplinar o cálculo realmente e definir os impactos que ocorreriam para as distribuidoras. E a forma que isso seria considerado também nos processos tarifários das distribuidoras. Enfim, o início do pagamento começa realmente agora em julho, como falei, foi aprovado ontem, ontem o reajuste das transmissoras, as tarifas de transmissão, então o efeito realmente começa a partir agora de julho. Eu já adiantei bastante aqui a forma do cálculo, só para ilustrar o que eu já falei, o cálculo financeiro que se dá aqui entre 2013 e 2017, que a gente chamou de período de acumulação, então aqui são as receitas não recebidas pelas transmissoras, uma vez que elas não tiveram a indenização, elas teriam que ter tido essa receita desde 2013, em relação apenas, obviamente, aos ativos da RBSN. Essas receitas foram somadas, atualizadas e remuneradas, atualizadas pelo PCA e remuneradas pelo capital próprio, que tem uma taxa já conhecida nesse período de 10,44%. O pagamento em oito anos e aí, para frente, ele também vai ser atualizado e remunerado pelo UOC, que a gente chama, que é o custo médio ponderado de capital, que é definido no momento da revisão tarifária. Hoje, esse custo está em 6,64. Mas deverá ter uma atualização recente nos próximos meses, então, esse valor vai se alterando de ciclo em ciclo. aqui é o valor calculado do financeiro para cada uma das concessionárias. Então, a gente pode ver que o valor total acumulado foi de 35,2 bilhões de receita. E aqui a gente já tem o valor da receita anualizada. Aqueles 35,2 bilhões é o valor, é o saldo acumulado. E isso vai ser pago em oito anos. Então, a primeira parcela é de 5,8 bi. Aí já é a RAP, a receita anual permitida das transmissoras. soma-se a isso a receita que eu chamei de econômico, que é a receita dos ativos de 2017 em diante, que é quase 5 bilhões. Então, isso tudo soma 10,8 bilhões de receita anual. Foi isso que seria, então, incorporada as receitas das transmissoras. Bom, o consumidor em si mesmo, o consumidor final, ele vai perceber isso somente no momento do reajuste da distribuidora dele. Então, esse efeito é diluído ao longo do tempo, na verdade, no primeiro ano apenas. Então, todas as distribuidoras que terão reajuste agora, a partir do segundo semestre, já terão, vão perceber esse efeito na tarifa. Embora, já também a própria resolução 762, que eu falei no início, ela previu também que as distribuidoras, já do primeiro semestre, também tivessem essa previsão nas tarifas, porque haveria um descasamento muito grande entre o recebimento e o pagamento das distribuidoras. As distribuidoras são obrigadas a recolher a receita já a partir de julho. e o efeito na tarifa só se daria no momento do reajuste. Então, para aquelas que tinham reajuste no primeiro período, no primeiro semestre, elas começariam a pagar em julho e começariam a receber apenas no primeiro semestre do ano que vem. Isso seria um rombo imenso no caixa da distribuidora também, que não poderia ser suportado. Obviamente, teria uma revisão tarifária extraordinária. Isso foi, então, já previsto no início também para algumas distribuidoras a partir de março e depois foi suspenso uma parcela que eu vou comentar daqui a pouco em função de uma liminar que teve na justiça. Erro de digitação. 2016 aqui. Bom, apesar desses números serem extremamente elevados, aqui a gente tem uma comparação para ter uma ideia também do que isso significa. O item roxo aqui é a variação das tarifas da transmissão, ou pode-se dizer da própria receita das transmissoras, caso tivessem mantido o nível que tinha lá em 2012 e terem sido atualizados apenas pelo índice de reajuste anual, que é uma composição entre PCA e GPM. Então, partindo de 100, em 2013, ela estaria agora nesse ciclo em 133%. Como ocorreu uma redução de 65%, naquele momento, houve os reajustes, e agora com esse incremento, ele vai para casa de 117%, ainda abaixo daquele índice que seria sem a consideração desse valor. Lembrando, obviamente, que aqui tem também o... ocorreu a indenização de uma parcela dos ativos, que foi a RBNI. Então, teria que se abaixar mesmo. O impacto médio calculado, esse impacto ele é variável em função da participação da transmissão na distribuidora, mas só para ter uma ideia de impacto geral, a gente calculou esse impacto em torno de 7,17% para o consumidor final. É só uma referência, obviamente, porque varia em função da distribuidora e varia em função também do nível de tensão do tipo do consumidor. Então, o residencial vai perceber uma coisa, o de alta tensão vai perceber outra. Então, aqui tem até umas simulações para algumas distribuidoras, como esse número é variável em função do grupo que ela pertence e da distribuidora. Bem, em relação à história do que aconteceu, esse é basicamente o relato, e os efeitos esperados são esses aqui. acontece que antes mesmo de se processar o reajuste das transmissoras agora, teve uma ação judicial da Brás, e mais outras associações, questionando especificamente o financeiro, o cálculo desse financeiro. na ação eles questionavam e queriam a exclusão do financeiro, integral do financeiro. A decisão de eliminar foi expurgando apenas uma parcela desse financeiro. Se lembrarem, eu falei que aquele montante de receita não recebida entre 2013 e 2017, ela foi atualizada e também remunerada, atualizada pelo IPCA e remunerada pelo capital próprio de 10,44%. Essa atualização e remuneração foi definida na portaria 120, exatamente com esses termos. Acontece que na própria lei 12.783, ela fala genericamente de atualização. Então, na decisão de eliminar foi considerado que não deveria ocorrer a remuneração e a portaria do ministério teria extrapolado a própria lei. E aí, eliminar é no sentido de tirar a remuneração. Exatamente essa decisão de eliminar. a remuneração é essa que eu falei de 10,44%, que é o que deveria ser excluído. Bem, daqueles 35 bilhões, 26,3 bilhões se refere à receita atualizada, a receita não recebida atualizada pela IPCA. E outros 8,9 bilhões é especificamente da remuneração dessa receita. Então, o que a liminar decidiu e que foi retirado liminarmente foi esse valor de 8,9 bilhões do montante dos 35, somente da parcela do financeiro. Lembrando que a gente tem uma parcela de financeiro e uma parcela de econômico. No entanto, essa decisão, embora tenha sido uma liminar específica para os consumidores daquelas associações, da Abraça, Abrividre e Abrafe, operacionalmente isso não é possível fazer a exclusão desse valor, especificamente para um conjunto de consumidores apenas. Tem uma série de questões que acabariam afetando outros consumidores e as próprias transmissoras também e a decisão da ANEL foi então de retirar integralmente o valor de 8,9 bilhões para todos os consumidores. por uma questão de fato de impossibilidade operacional da liminar. Então, mesmo que todos os consumidores não estejam na ação, estão sentindo o mesmo efeito dos consumidores que foram beneficiados pela liminar. Para você ter uma ideia do montante disso, isso, aqueles 5,8 bi de RAP, que é a receita anual do financeiro, caiu para 4,3 bilhões. Então, os 10,8 bi total foi para 9,3. Uma redução na receita das transmissoras de 13,6%. Eu não tenho aqui o slide, mas, assim, aquele efeito médio de 7%, ele cairia para algo em torno de 6%. Esse é, basicamente, o efeito dessa liminar aqui. Bom, o assunto é tenso, é tenso, eu, basicamente, vou apresentar isso. Aí, eu gostaria de deixar a liberdade para os senhores perguntarem, que aí, eu acho que poderemos um de cada vez. oito anos, pelo menos, não é? Oito anos. A gente tem um efeito que é perverso quando se não paga à vista. Obviamente, ele tem remuneração, atualização e remuneração. Então, esse dinheiro no tempo, ele acaba realmente elevando muito o valor. Cláudio, Ricardo Vidinich, Conselho de Consumidores da Coppel. Parabéns pela apresentação, acho que foi uma síntese boa, rápida, simples, só que eu tenho uma grande dúvida aí na questão da prorrogação. Então, os contratos foram prorrogados, isso tem um valor. Foi valorizado essa prorrogação? Pois é, essa avaliação, ela não coube a ANEL fazer. A decisão, inteiramente, da renovação foi do Poder Concedente. Então, na avaliação do Poder Concedente, a renovação, na verdade, as empresas tiveram uma pedra de receita, porque elas teriam receita, uma receita fixa até o final de 2015, elas abriram mão dessa receita, que era uma receita bastante significativa, também, elas abriram mão de dois anos de receita, dois anos e meio praticamente receita, para ter a renovação. Essa foi a avaliação do Poder Concedente. E a segunda pergunta, essas empresas, elas fizeram adesão voluntária. Voluntária. E por que que agora estão pedindo ressarcimento? É algo que eles decidiram voluntariamente. Não, mas o ressarcimento, esse valor que eu estou... Isso. Pois é, esse já era um direito adquirido deles, eles poderiam ter tido a indenização desses ativos lá no momento. Na verdade, a expectativa de todas no momento da renovação era que ocorresse a indenização. Assim como teve da RBNI, ocorreu a indenização de fato, foi calculada naquele momento, a indenização foi paga em parcelas até 2015, a expectativa da RBC era a mesma, que ocorresse a indenização. Ela não ocorreu, o Poder Concedente acabou demorando demais para tomar uma decisão, e quando tomou, a decisão foi de incluir na tarifa novamente. Então, esse foi o ocorrido. Então, a dúvida que eu coloco é assim, por que os consumidores têm que agora pagar por algo que foi uma decisão de outro ente? Ele que pague por isso. Pois é. Veja, é que a lei facultava o Poder Concedente a indenizar ou ser pago via tarifa. Então, a gente tem dois lados aqui. Pela tarifa, quem está pagando é o consumidor. Pela indenização, é o contribuinte. E somos todos nós mesmos. Esse valor vai ser pago por nós de uma forma ou de outra. recorreu ao que tinha na época. Mas o montante era muito superior ao que se tinha naquele momento. É. Exatamente. Mas, é. É só. O fundo foi sendo utilizado para diversas outras finalidades. Inclusive, uma das principais utilização do fundo foi o programa Luz para Todos. Foi uma decisão também do governo de... Claudio, uma só pergunta. Por que não se usou os recursos existentes da RGR para minimizar esse negócio? Pelo menos em parte? É, exatamente a pergunta que ele fez ali. o uso da RGR naquele momento foi utilizado o que se tinha de disponível. Ela não tinha fundo suficiente para pagar todas as indenizações. Mas poderia ser usado em parte? Não todo o valor, mas em parte? Não, mas o que se tinha foi utilizado, não tinha mais salva. Não tem jeito nenhum. Sim. Coloca. Eu acho que aqui é mais fácil de explicar. Nesse período entre 2013 e 2017, é a receita que ele não recebeu. Veja, as empresas elas tinham duas alternativas, receber a indenização de imediato naquele momento ou ser parcelada do jeito que o poder concedente quisesse, ou receber pela tarifa. A decisão ela demorou para ser tomada, só em 2016. E quando foi tomada, deveria ter sido, você vai receber pela tarifa. Bom, pela tarifa eu devo recompor desde 2013, porque os ativos, a data deles inicial é 2013, foram sendo, continuaram prestando serviço, portanto, tinha a remuneração e depreciação desses ativos desde 2013. A receita que não foi recebida nesse período é o financeiro. O econômico é a receita que continua daqui para frente. Você avalia o ativo em 2017, o nível de depreciação dele, remuneração e depreciação dele daqui para frente, até o fim da vida útil dele. até o financeiro em oito anos, independente de qualquer coisa, e o econômico ele vai depender da vida útil desses ativos. Alguns em seis anos já finalizaria e outros para frente. Alô? Essa demora foi do poder concedente. Aí ele tem lá as suas razões para a gente a Nel veja, a Nel só fez regulamentos a partir das diretrizes que o poder concedente dava. Então, quando teve a portaria lá atrás que designou a Nel o cálculo do VNR, na sequência, em três, quatro meses, a Nel fez uma audiência pública e fechou e definiu o regulamento. Da mesma forma da portaria 120, definiu a portaria, a Nel fez o regulamento e aplicou. Então, a demora ficou realmente pelo poder concedente. esse é o questionamento da ação judicial. Vamos utilizar o microfone? para a gente centralizar e para a gravação também. Não, basicamente é o índice que foi aplicado, porque é tão favorável para as transmissoras e tão pouco que se favorava. Quer dizer, o cidadão bota o dinheiro no cadernete de poupança e o governo paga 0,5% ao mês e 5,6% ao ano e aí passa de 12, mais do que a inflação, mais do que a gente usou certos índices favoráveis demais às transmissoras. Porque o cálculo foi feito aqui dentro da Anel e, por acaso, não foi usado o índice mais lógico, mais parecido com a realidade local. Porque 8 transformou em 35 tão ligeiro. E até o final vai para 130 quando a gente terminar de pagar. São absurdos que vai enriquecer um bocado de gente e quebrar outro bocado. A postura da Anel quando o Poder concedente decidiu que deveria essa tarifa era de que remetesse para a Anel a discussão sobre essa atualização. Essa era a postura da Anel. O Poder concedente apenas deveria definir que seria pago via tarifa e, daí para frente, toda a discussão seria pela Anel via audiência pública como processo normal da Anel que é transparente e, de forma ouvia, todos os interessados. Mas, também foi decisão do Poder concedente definir isso já na portaria, sem nenhuma margem para a Anel discutir. E é exatamente isso que está sendo discutido na ação judicial, como sendo, tendo sido uma extrapolação do que a própria lei dizia. Mas, só para esclarecer, para ter uma ideia de qual foi a lógica, por que foi aquele valor de 10,44% de remuneração. A lógica por trás disso, que, mais uma vez, a Anel não participou desse processo, é um processo conduzido pelo Poder concedente, mas a lógica que tinha por trás é que, nesse período todo, as transmissoras, elas ficaram sem receita, elas tinham apenas operação e manutenção. E, com uma receita tão baixa, quem só tem a operação e manutenção não consegue se financiar no mercado para fazer investimentos. Os investimentos continuaram sendo feitos. O investimento é feito anualmente, no mínimo, em torno de um bilhão a um bilhão e meio por ano de investimentos só em melhorias nos ativos. Fora as expansões. Nesse período, é bom lembrar que a gente teve dificuldades severas nos leilões de transmissão. Por quê? Essas empresas que eram grandes players no setor de transmissão, também, nas licitações, que são as grandes expansões do sistema de transmissão, elas não tinham mais capital para entrar nessas licitações. Muitas dessas licitações foram frustradas. Os leilões, nesse período, eles tiveram uma queda acentuada. Em grande parte, é obviamente, por diversos setores, diversas situações que ocorreram no setor elétrico, mas, em grande parte, também pela falta de capacidade das transmissoras de se financiarem. Mas, os investimentos em melhoria e aquilo que é autorizado pela ANEL, eles tiveram que fazer porque essa é obrigatória, está no contrato. E eles tiveram que se financiar de alguma forma. Sem nenhum capital, se eles não tinham receita, era difícil. Então, a argumentação das empresas foi que, nesse período, eles tiveram que se financiar praticamente só com capital próprio, com o aporte do acionista. Então, qual que é o custo de oportunidade desse dinheiro no tempo? Foi o capital próprio deles. Essa foi a lógica de se definir a remuneração como sendo igual ao do capital próprio, e não uma remuneração menor. Uma pergunta. nos contratos, não. Sim, é porque, é, exatamente, porque lá a gente está falando do Oc, que é um custo ponderado. Quando a gente fala de custo ponderado, a remuneração da distribuição ou da transmissão, ela é uma ponderação de custos. O custo do capital próprio dele e o custo de capital de terceiro. Não, ok, mas assim, é assim que funciona. Ele tem uma parcela que é dele próprio, que o acionista aporta, e uma parcela que ele busca no mercado. Normalmente, essa parcela do mercado, ela é mais baixa que a remuneração do capital próprio. Então, a ponderação disso, ela, naturalmente, é mais, ela é menor do que o capital próprio. Por essa razão que eu disse, que eles não tinham como se financiar no mercado, portanto, não tinha como fazer essa composição de custos, eles se financiaram integralmente pelo capital próprio. Daí, o valor ser mais elevado. Ok, o senhor tem uma projeção que o senhor apresentou, que aparentemente nos induz a pensar que essa cobrança ainda é menor do que teria sido se tivéssemos pago ao longo do tempo. Sim. Essa daí. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais isso e se nesses cálculos já foram abatidas os valores depreciados nesse período. Porque, como está aí, parece que é um bom negócio. Pois é, eu até ressaltei aqui que a gente não podia esquecer que uma parcela dos ativos foi indenizada. Aqui, apenas para ter uma ideia do nível tarifário. Que nível tarifário agora? Teve um incremento alto, mas que nível tarifário nós estamos? Estamos em um nível tarifário um pouco abaixo do que estávamos lá em 2012. Basicamente, a transparência é para ilustrar isso apenas. Agora, não que, sem entrar no mérito se for um bom negócio ou não, aqui a gente tem que lembrar que uma parcela da RBNI ela foi totalmente indenizada. Então, naturalmente, teria que ser mais baixo do que a situação sem indenização nenhuma. Dependendo dos parâmetros que seriam utilizados aqui, sim. Se tivesse uma remuneração inferior, enfim, como se fosse calculado, seria assim. Cláudio, eu tenho três perguntas bem objetivas, diferente do que foi dito até aqui. Herman Zissima, presidente do Conselho de Consumidores da Celeste, Concel, Santa Catarina. Primeira pergunta minha. Existe um percentual de ativos anteriores a 2 mil e posteriores a 2 mil? Percentual? Qual participação? Vamos considerar os ativos antes de 2 mil e depois de 2 mil. Em que percentual é antes de 2 mil e os que foram construídos depois de 2 mil? Olha, eu não tenho de cabeça aqui, eu acho que, puxando um pouco da memória, a gente está falando de 24 agora, 24 contra 12, mais ou menos. Dois terços, mais ou menos, a RBS é um terço a RBN. Valores, assim, por alto. Segundo, o que que levou o poder concedente a entender que os anteriores a 2 mil já tinham sido depreciados em sua quase totalidade? não temos essa resposta. Não temos. Ninguém sabe quem deu essa ideia, nem o poder concedente. Não se tem essa... Sério, sincero, ninguém sabe. A ideia que surgiu foi para a MP e ninguém sabe de onde que surgiu. E a média de depreciação dos ativos é de quanto tempo? Bom, o que eu tenho agora de informações é quanto ele ainda tem a depreciar da RBS é daqui para adiante, daqui para frente. Então, varia em função de uma empresa ou outra, mas é em torno de 6 a 11 anos para depreciação. Então, esses anteriores a 2 mil, em 2012, já estariam todos depreciados? Não, porque a vida útil de um ativo é de 30 a 40 anos, dependendo do ativo. Mas a depreciação já teria sido concluída? Não, ainda não. Exatamente isso. Mas a minha pergunta é quanto tempo, quantos anos leva para a depreciação total do ativo? Então, de 30 a 40 anos o ativo de transmissão. Depende do tipo de ativo. Na média, é, na média, 33, 34 anos, na média global dos ativos. E nenhum desses ativos tinha essa, não tinha essa idade ainda? Sim, com certeza. Mas aí, na hora de apurar o valor, aquilo que é totalmente mais depreciado, é zerado. Zerado. Obrigado. Boa tarde, doutor Claudio. Cumprimentos aí pela sua exposição e pelo seu esforço no sentido de nos fazer compreender esse cenário. A gente se reporta lá, medida provisória 579, e constata que realmente a partir dali houve uma verdadeira desarrumação no setor elétrico. Mesmo na época nós já denunciávamos isso aí nas plenárias dos nossos conselhos. Porém, você fala em responsabilidade do poder concedente ou não responsabilidade dele. E aí a gente fica questionando o seguinte, quem são os agentes políticos ou agentes públicos que agiram, falaram e assinaram em nome do poder concedente? Outra coisa, hora e vez você fala em medida liminar, que esses procedimentos, essas decisões todas estão amparadas em decisão liminar. Eu pergunto, a ação interposta pelas empresas, pelas associações, elas já transitaram em julgado? Já tem coisa decidida, já tem coisa... Não, não, está só no... Pois é, e já começamos a trabalhar em cima de uma situação como se ela já estivesse definitivamente resolvida. Fica o questionamento porque, realmente, nós ficamos assim muito perdidos, muito, 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 e desconfortáveis aqui para entender essa rearrumação do novo cenário. E, mais uma vez, se constata que não existe almoço grátis. Alguém paga por isso aí. E, mais uma vez, é o consumidor da energia elétrica que vai ter que arcar com essa responsabilidade. É essa... Sim, isso o senhor falou toda a verdade. É essa a indagação que eu deixo para a reflexão. E meus... É como eu falei, ainda que esses ativos tivessem sido indenizados, todos nós pagaríamos por ele. Agora, é óbvio, tem questionamentos, mas não teria um fundo que já teria sido formado ao longo dos anos? Exatamente para essa situação, sim, verdade, tinha a RGR, exatamente. Ela foi usada para outras finalidades, como, por exemplo, universalização, foi um programa de governo, uma prioridade do governo. Então, assim... Boa tarde. Mas, de qualquer forma, de um jeito ou de outro, nós estaríamos pagando. Fabiano Silveira, vice-presidente do Conselho de Consumidores da Enel Rio. Primeiro, a gente está trabalhando ali com um montante de 23 milhões, não é isso? Eu queria saber em quanto tempo... São oito anos. A gente vai pagar quanto no final desses oito anos? E por que não foi dada a possibilidade, se for a conta que o colega fez ali de 325 reais por pessoa, a gente já teria pago de uma parcela só e quanto isso nos onera ao longo desse tempo todo? E a outra pergunta que talvez seja pertinente é o que está sendo feito daqui para frente para que a gente não tenha uma pancada tão grande daqui a cinco, dez anos de novo, porque toda vez é o consumidor pagando por um erro do governo, do poder concedente, do que você quiser chamar, mas é o governo. Infelizmente, esse desgoverno que está aí agora. Mas a questão é o que a Anel está promovendo daqui para frente para que a gente não tenha uma pancada e tenha que pagar outros almoços que não fomos nós que convidamos ninguém para sentar à mesa junto com a gente. Em relação ao valor a ser pago, o que a gente teve de cálculo no momento que a gente aprovou a resolução que definia a forma de pagamento de 762, a gente tinha uma estimativa de que esses 35 seriam da ordem de 62 bilhões. Isso foi até divulgado na mídia. Então, esses 35 ao longo do tempo, obviamente, a gente tem remuneração e atualização prevista, porque isso vai variando ao longo do tempo, essa remuneração pode variar em função do cálculo do OOC, que vai ser atualizado. Então, a previsão era de 65 bilhões. Por que não foi pago à vista? Bom, primeiro, não dá para ser pago um impacto desse tão grande, embora entendemos a conta por consumidor, mas temos que lembrar que tem consumidor baixa a renda porque a sua renda, a sua conta é de 10 reais, ele não tem como pagar 300 reais num único mês. Não dá para fazer essa conta assim, embora a ANEL foi sempre favorável que o prazo fosse o menor possível. no máximo quatro anos, esse foi sempre o posicionamento da ANEL, inclusive o que foi informado para o Ministério como forma contributiva. A decisão acabou sendo do Ministério de colocar isso em oito anos e apenas a partir de 2017. A decisão foi tomada em 2016. Ela poderia também ter sido iniciada o pagamento já em 2016. Aí foi uma decisão também do Ministério. Eu, Raul Zucato, sou conselheiro do setor da classe residencial do Conselho Santa Catarina. Eu confesso que eu fiquei muito, assim, perdido em determinado momento ou confuso com esse monte de dinheiro. Até porque a ex-presidente mandou devolver, mandou baixar a energia. Devia ter começado cobrado ali para frente. o problema tudo é gestão nesse país, lamentavelmente. gestão e roubalheira para o outro lado. Então, se tivesse roubado menos, talvez desse para pagar. Mas a minha pergunta é a seguinte, tem uma ação tramitando, andando no país, por várias entidades, cujo índice é menor, se eu entender. Por que que o governo agora manda pagar usando um índice maior do que aquele que as ações estão propondo? No mínimo. E se, por ventura, daqui a pouco, essas três ou quatro ações vencerem essa ação? Vão pedir dinheiro de volta? Nós vamos receber um pouquinho de volta? Ou vão fazer uma composição? Não houve uma, para ser conciso, não houve uma negociação, tentar um acordão, já que você faz tanto acordo nesse país, para chegar no meio termo, de modo que não se desse nem tanto a A, nem tanto a B, porque é meio assim, intrigante, tem uma ação tramitando, está rodando, não houve decisão e o governo resolve cobrar da gente, então é meio complicado. qual é o respaldo legal jurídico disso? É o quê? As liminares ou essas ações vão ter julgamento daqui a pouco e eu suponho que possivelmente vença. Se vencer, o índice é menor, aí vai ter que fazer uma composição, o que é que houve? Por que não se esperou ou não se negociou? Ou houve negociação e não houve acerto? Então, deixa eu esclarecer aqui, talvez não tenha ficado claro ali, no momento que ocorreu a ação, ela retirou daqueles 35 bilhões 8,9 bilhões. Isso já está sendo considerado, não está se pagando nada além do que foi decidido na liminar. Então, não há nenhum valor a ser pago depois, ou melhor, a ser devolvido depois. O que poderá acontecer é se a liminar cair ou o julgamento de mérito foi em desfavor a ação da liminar, esses 8,9 bilhões voltam para a tarifa, ele vai ser pago. A menos que ocorra alguma alteração na própria portaria do Ministério. Então, os consumidores não estão pagando a mais em relação a nenhuma ação. O que teve na ação já foi reduzido. mais uma vez, ressaltando aqueles 35 bilhões, seria já pago, começaria a ser pago já agora os 35 bilhões. Em função da ação, foi retirado 8,9 bilhões dos 35 bilhões. Então, não está sendo pago nada além do que foi determinado pela liminar. O que poderá acontecer se a ação não prosperar, esses 8,9 bilhões vai voltar sim para os consumidores. Sobre o para frente, o para frente a gente não tem domínio do futuro. Nós fazemos a regulação da melhor forma aqui. Agora, o que nós temos hoje, obviamente, os senhores devem acompanhar, a gente tem uma situação de judicialização muito intensa. então, isso atrapalha muita regulação. Então, foi o primeiro a falar, quero continuar aqui, só complementar a pergunta do colega de Santa Catarina aqui, era justamente isso. Por que que nós estamos, nós como anel, estamos nos metendo numa coisa que está judicializado? Está judicializado, nós já estamos ferrados, deixa correr, não podia ter deixado correr? Mas o que está judicializado é exatamente uma parcela do custo. É essa parcela que foi contestada e não está sendo considerada. Não temos margem nenhuma legal para não considerar o restante. se eu não tenho nada judicializado, correto? Se o, se quem tem a receber, que são as transmissoras, se elas têm a receber, não judicializaram, correto? Não tem nada judicializado, nós vamos partir para pagar? O cara vai ficar só cobrando de boca? Por que que eu pago? Não, veja, elas não judicializaram porque tinham o regulamento já definindo a forma do pagamento. A partir do momento que a gente não considera isso, a judicialização vai ser no dia seguinte. Isso é fato e o direito já está garantido na lei de receber. não temos margem nenhuma para não considerar. Sim, claro. Se a ação permanecer assim, será menos. Ok. Gente, eu estou achando muito interessante esse debate e foi dado aqui as considerações. Parabenizar você pela apresentação. Agora, o que me intriga nessa discussão aqui é que nós estamos aqui simplesmente para tomar ciência daquilo que foi resolvido em nosso nome. Porque, se a ANEL é o nosso intermediador dessa situação, por que que não fizeram audiência pública conosco para dar ciência do fato que estava em discussão e saber se nós concordaríamos com a proposta que vocês iriam discutir e levar para eles? Eu pergunto por que que não fizeram isso antes? Porque vim aqui para tomar ciência de tudo que foi calculado é lindo, maravilhoso. Mas quem vai se sentir no bolso somos nós. E nós temos que ser respeitados como os contribuintes e que pagam a conta no final. Eu não concordo com essa decisão que foi tomada. Só isso. Bom, só um comentário adicional. a ANEL fez em duas oportunidades audiências públicas nesse processo. A questão da remuneração e dos parâmetros, esse não teve audiência pública porque a decisão já foi pelo Ministério. Então, não coube a ANEL discutir essa questão. Boa tarde. Sim. Bom, Cláudio, né? Cláudio, a gente vem acompanhando toda essa questão no próprio noticiário do setor elétrico. Alguns de nós, conselheiros, presidentes, já viemos aqui em uma oportunidade e sentamos com um abraço para tomar conhecimento dos detalhes jurídicos da postulação. Nós procuramos o Ministério Público Federal que está alocado lá no Mato Grosso do Sul e apresentamos toda a demanda. Agora, ele me pediu para consolidar todas essas decisões liminares e apresentar para eles. Segundo a informação que o procurador me passou lá do Ministério Público no Mato Grosso do Sul, ele provocou formalmente a NEL para saber do que se tratava tudo isso e agora solicitou uma agenda conosco do Conselho. Já foi uma situação muito clara colocada pelo presidente de nossas associações do setor, federações do setor produtivo que nós vamos pagar o advogado para contestar também. Porque o que está acontecendo? Embora a NEL e o colegiado tem, a diretoria tem entendido que o reflexo do percentual de 8,9 não deve ser assumido pelo consumidor cativo, a gente não tem nenhuma ação, só temos ações civis que são encampadas por associações que só aos seus associados lhes servem, e nós não temos nenhuma ação popular que aí o efeito seria erga homens. Nós estamos tratando disso com o Ministério Público Federal lá. Eu estava procurando aqui na legislação quando tu falas assim, não, porque quando a gente esteve lá para saber as razões jurídicas de um abraço, eu me lembro do advogado colocando para a gente, ó, está aqui na lei que é o poder concedente que, então assim, você fala assim, não, a lei dá duas possibilidades, ou ser remunerado pela tarifa que foi indenizado, quer dizer, o Estado supostamente não tem dinheiro, porque não sei para onde foi, não cabe a gente discutir, é, sabemos, mas vamos focar, né, enfim, não sabemos, e aí, assim, demorou-se cinco anos, quer dizer, ó, fica dúbio, ou o Estado achou que tinha condições e lastros para pagar a indenização, porque utilizou o recurso que deveria ser para essa finalidade, em outra, entendeu, e a sociedade sabia, não, a sociedade nunca sabe tudo, isso não é verdade no setor elétrico, falar assim, não, luz para todos, não, todas essas benesses aí, ó, a dona Maria lá, na Vila Iainá, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não sabe disso, então, não é uma verdade sabida, então, portanto, a gente, a gente só sabe quando a gente tem que pagar a conta de 62 bi, agora o cálculo. Então, assim, é razoável, a gente já tem essa vontade, eu falei que eu empresto o meu nome para assinar a ação, porque, se tiver lastro, e se for assim, não é possível que isso não atenda toda uma população, entendeu? Então, assim, de forma bastante, e o meu presidente, e aí todos os advogados das três federações, lá no Estado de Mato Grosso do Sul. Mas, voltando, que eu quero, assim, ser bem objetiva, eu já, nós oficiamos sete vezes para a ANEL, por quê? Porque a Ampla, que agora é a ANEL, EMT, EMS, todos nós tivemos os nossos reajustes, o da Ampla foi revisão do tarifário, depois veio o Ceará, tudo nesse prazo em que saiu a medida, a resolução 713, que você falou que mandou cobrar logo nos reajustes. 7,62. 7,62. Então, bom, o meu impacto, que deveria ser um pouco maior do que menos 1,92, porque, dentro da nota técnica, o impacto positivo da RBC é 3,86. Considerando as duas, liminares, ou três, daquelas três associações, o entendimento da diretoria foi, não, então, não é mais 10 pontos, não sei o quê, é 8,9. Até agora, o consumidor da EMS, que eu falo por eles, nós já oficiamos, cadê o recálculo? Cadê o recálculo? Afinal de contas, qual é a redução na tarifa? É 1,94, na média, não estou falando do residencial, que é a população que a gente tem mais preocupação de pagar a conta, porque, se você não acaba não conseguindo pagar a conta, você vai ter gato, então, aí todos nós pagamos, isso não é saudável para ninguém. Então, onde está essa? Porque eu já oficiei várias vezes, oficiei e-mail, mas, aí, eu falei assim, bom, se não é lá, eu quero saber de onde vem a ordem, por que não fez, porque daí eu encontrei o doutor Romeu Rufino no Enase, e falei, doutor, saiu a sua entrevista no canal Energia, o senhor falou que ia tomar essa decisão, não, mas tinha que ter sido feito já o recálculo da sua concessionária. E aí, eu fui, então, com essa informação para o pessoal da tarifa, lá da EMS, e aí ele falou assim, não, a gente não tem determinação ainda, está uma situação entre a ANEL e a nossa equipe para rever que cálculo é esse. Primeiro, por que demora tanto, por que a gente está pagando, por quê? Porque uma parte já vai ser repassada agora a partir de 7 de 2017. Então, assim, essas respostas, elas que me interessam. O passado, se tem problema, se houve algum equívoco do poder concedente, a gente tem o poder judiciário para dizer se houve ou não houve. Uma parte está se manifestando, mas o resultado dela, ele não pode demorar. Entendeu? Sob pena de a gente onerar mais ainda o consumidor. Então, assim, se tiver redução que seja 0,01% para o meu consumidor lá no Mato Grosso do Sul, eu quero. Entendeu? Então, assim, que lastro é esse? Quanto tempo? Porque 8 de abril foi o reajuste da nossa concessionária. Entendeu? Hoje é exatamente 27 de 6. por que não se chegou ainda nessa redução, sendo que três dias depois houve a concessão da liminagem? Obrigada. Ok. Essa decisão que foi tomada, na verdade, agora com o reajuste das transmissoras, essa decisão, a decisão foi tomada agora no reajuste das transmissoras. A gente tem dois conjuntos de empresas, uma que das empresas que tiveram reajustes antes da concessão da liminar e, portanto, tiveram uma previsão desse custo na tarifa e, a partir da liminar, nenhuma concessionária mais teve essa previsão. Para essas empresas que tiveram a concessão do reajuste antes da liminar, elas não terão a decisão da diretoria que não recalculará a tarifa de imediato. Essa devolução se dará no próximo reajuste de tarifário, apenas em relação a este ano que vai estar cobrando essa diferença. Essa decisão foi agora... Isso. Despacho 1779. Que foi na... Isso. Foi publicado no dia 23. Foi na decisão do cumprimento da liminar. Foi na semana... Não essa terça, mas na terça passada. Lembrando que essa liminar ela é extensiva apenas efeitos judiciais para os associados da Abraça. a decisão de estender a todos os consumidores foi da diretoria por uma questão meramente operacional. Em tese a ANEL nem sequer poderia fazer isso, mas por impossibilidade de fazer esse cálculo apenas para os consumidores da Abraça foi obrigada a estender esse benefício a todos. Benefício não. Esse fato a todos os consumidores. Então essas distribuidoras que tiveram reajuste antes da liminária só terão recalculado a tarifa e devolvido essa parcela no próximo reajuste. Ricardo Sato. Eu estou apenas relatando a decisão da diretoria. Isso. É o que eu comentei. O despacho 1779. Sim. Sim, sim. Despacho 1779. Lá tem o processo, no processo tem toda a informação. Ricardo Sato, da EDP Portugal Paulista. Por gentileza, entrando nessa linha de esclarecimento, eu gostaria de saber sobre o caso lá do Angra 3. Como é que vai ficar essa situação? Como é que vocês esclarecem esse fato? Angra 3 já foi feita a devolução. Então, poderia me esclarecer como é que foi? É a mesma linha de raciocínio? É o poder concedente? Não, a Angra 3, ela estava estritamente no âmbito da ANEL. Ela fazia parte de um processo ordinário de previsão da ANEL e ocorreu um equívoco na previsão. Então, foi constatado, na verdade, um erro material que, embora não ocorreria nenhum prejuízo para os consumidores, porque Angra nunca foi pago e tudo aquilo que estava sendo pago na tarifa seria devolvido no ano seguinte, porque é assim o processo tarifário. É natural que ocorram variações ao longo do ano e essas variações são todas verificadas no processo seguinte e compensadas, tanto para cima quanto para baixo. Mas a diretoria naquele momento entendeu que, dado a expressividade da questão, ela decidiu alterar de imediato. Não se trata o caso exatamente aqui, porque não é uma liminar extensiva a todos os consumidores. Temos a textura? Ricardo, voltando aqui. A resolução lá, 589 de 2013, que manda fazer a reavaliação dos ativos, essa avaliação dos ativos foi contestada pela Abrace, dizendo que tem vários ativos lá que foram considerados errados, coisas que já haviam sido depreciadas, ativos que foram valorizados de maneira diferente. Eu queria uma avaliação sua sobre essa questão. Verdade. Isso já foi respondido integralmente para a Abrace. os questionamentos da Abrace não procedem. Foram feitos até, de certa forma, com pouca responsabilidade ao não analisar detalhadamente o que foi feito. Então, por exemplo, talvez os senhores tenham ouvido falar de valoração de um transformador por 500 milhões. Isso não existe. É um banco de transformadores. São três transformadores, mais um reserva. Então, foram informações colocadas na mídia sem nenhuma avaliação do seu conteúdo. Então, isso tudo já foi respondido. E se a Abrace que diz ter contratado uma consultoria e identificar algum erro material concreto, ele será corrigido de imediato. Boa tarde, Sr. Cláudio. Sou o Ismael, presidente do Conselho de Consumidores da CE do Rio Grande do Sul. Só para esclarecer um pouquinho, eu sei que você nos falasse, comentou que as empresas, as concessionárias, elas vinham, mesmo com essa dificuldade, vinham investindo, não participando dos leilões, esvaziando os leilões. Eu fico pensando que esse valor total, nesses últimos cinco anos, deve ter feito muita falta para essas empresas, se mesmo assim elas vinham investindo. E, de uma hora, eu gostaria que você nos explicasse um pouquinho melhor, se mesmo com dificuldade elas vinham investindo e as grandes não participaram dos leilões. Me parece um pouco estranho, de repente, para não falar outra coisa. Se puder esclarecer um pouquinho melhor essa situação. Pois é, são dois investimentos. Elas têm um investimento que elas têm que realizar normalmente na concessão, em renovação dos ativos e reforço dos ativos. Esses investimentos são autorizados pela agência e são obrigatórios por contrato. Então, elas, tendo ou não condições, elas têm que realizar esses investimentos. São necessários e autorizados pela agência. embora nesse período foi período também conturbado com diversos atrasos de obras, enfim, por essas questões. Agora, a gente está falando aqui, nesses investimentos, algo em torno de um bilhão, um bilhão e meio por ano no conjunto das empresas. Então, não é um valor assim tão significativo. Já nos leilões, aí sim, elas entram quando quiserem, se quiserem, e os volumes envolvidos nos leilões são muito elevados. Alguns leilões na casa de dezenas de bilhões. Então, nesse período, elas se retiraram, todas elas praticamente, se retiraram dos leilões, essas que a gente está falando, que foram prorrogadas, e foram fazendo apenas esses investimentos autorizados. Que aí a gente está falando num volume significativamente inferior. Ok? Ok? mais. Não, mas esse investimento, são novos investimentos, né? Ele tem a receber daquilo que ele já fez ao longo de toda a concessão dele. É um baita negócio. mais alguma questão? Tirei um espaço para mais uma perguntinha aí, mas eu acho que está bem atendido, né? Então, gostaria de agradecer. Normalmente, quando sai um acordo desse, se corrige por uma média não, nem péssima, nem boa, nem ruim. é uma recuperação de um dinheiro já perdido. Então, chega no entendimento médio aí. E se usam os índices que são a ponta do que realmente o mercado normalmente ajusta as coisas, quer dizer, acho que foi um grande negócio para as nossas empresas, que receberam atrasado, mas vão receber tudo corrigido com um juro, com mais correção monetária, para usar um termo nosso. isso foi baseado em algum dispositivo legal ou foi um entendimento entre vocês que chegou nesse índice aí? Porque isso aí foi um bom negócio para as nossas empresas. Vamos ser justos. Elas não ganhariam nunca se elas ficassem reivindicando do governo. Pois é, só lembrando, o que eu comentei é que, assim, a postura da ANEL até foi que a portaria não entrasse na questão da remuneração, que essa questão fosse remetida à competência da ANEL para regular. E aí teria sido discutido amplamente com a sociedade, como fazemos em todos os nossos processos. A decisão acabou sendo do Ministério de definir a taxa em portaria. Então, não foi realmente uma... Eu até comentei as razões que foram colocadas na discussão, mas não com a participação da ANEL diretamente. Ok? Então, gostaria de agradecer muito à disposição do Cláudio Elias para esclarecer esses pontos para a gente. A Maria Luiz e Denis, também obrigado à equipe. Obviamente que a agência ficou evidente que nós recebemos uma má notícia atrasada aqui também. E a gente está aqui para reafirmar o nosso compromisso sempre de oportunizar a participação dos senhores. Obviamente que a gente recebeu essa notícia e tivemos que tratar, acho que como bem explicado para o Cláudio Elias. Então, agradecer mais uma vez. E aí a gente agora vai fazer o encerramento, franquear a palavra novamente para a gente fazer um fechamento. E vocês fiquem à vontade, viu, Cláudio, se tiver... com o seu compromisso? É,OSSA? Tá. Obrigado. Então, eu gostaria... Gostaria mais uma vez de passar o microfone já para... Gostaria de agradecer, mas vamos franquear a palavra aqui para os senhores e para as senhoras. Agradecer mais uma vez a disposição da vinda de vocês aqui. E a NEL tem se pautado na transparência. Nós também temos desafios. A gente vê aí nitidamente, nesse processo que tratou da RBS-E, como a gente ficou limitado a decisões que veio do poder concedente, que veio da portaria, já veio de medidas lá atrás, que a NEL pouco teve margem para atuar, vamos assim dizer, esse tipo de discussão do índice. Então, agora, obviamente, que daqui para frente, o que tiver o nosso alcance, a gente está se empenhando para envolvê-los cada vez mais. Nós compactuamos dessa linha de pensamento, olhando o Carlinho aqui, que sempre comenta, o consumidor só é chamado para pagar a conta. Vamos avaliar a melhor forma, quais são as decisões, quais são os caminhos, os melhores caminhos. E para isso, no âmbito da regulação, no âmbito da agência, nós temos uma comissão, cuja a SMA faz parte também de análise de impacto regulatório. A gente tem um tempo hábil, tem uma norma, qual o impacto para o consumidor em relação, seja a qualidade do serviço, seja o atendimento, a qualidade técnica, a qualidade comercial, a questão tarifária. E, obviamente, considerado esses limites. A gente tem sempre batido na tecla, temos um limite de atuação. Tudo que transcende o nosso limite, a nossa capacidade de agir, eu acho que a gente pode ir além do que nós estamos indo, eu acho que é possível, mas a gente conta muito com o apoio dos senhores mesmo, com vários conselheiros, que eu já tenho interagido mais, falam, poxa, estamos aqui indo lá no ministro, para tratar dele. Eu falei, ótimo, é lá mesmo que vocês têm que bater, lá no ministério. E tem total apoio da agência nesse sentido. A gente tem que, obviamente, remar nessa mesma direção, somar essa energia nossa em prol do consumidor. E a minha bandeira aqui, como superintendente, é que estou, superintendente, e o tempo que eu estiver aqui, eu vou fazer questão de que todo o processo regulatório, a gente, de alguma forma, contribua na perspectiva do consumidor. Obviamente, quando, eu uso muito o termo aqui, quando a gente recebe uma má notícia atrasada, fica difícil. O pior que é uma má notícia é ela chegar atrasada e a gente não ter margem para a opção ou para a escolha de caminhos diferentes. Mas, onde couber, nós vamos agir. Então, eu gostaria de, quem quiser fazer uso da palavra, aqui, eu pediria para o cerimonial, tem aqui, só a gente ver a ordem aqui. Não, aqui, estava aqui primeiro. Está aqui, está bom. Aí, só uma questão de horário, só para a gente se organizar aqui, a gente tem, estabelecer meia hora, que aí, chegando ao final, a gente limita aqui. Bem, essa agora, nós fomos pela idade, eu acho que eu tenho um aninho mais que você, então, eu sou mais velho, eu até passo o microfone já. Obrigado. 72. Empatamos. Então, infelizmente... Qual mês? Bem, mas vamos lá para nós não levar à frente. Eu queria aproveitar, primeiro, parabenizar, agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui, e essa reunião foi um pouco diferente das outras. O Bragato entregou esse abacaxi, porque ele não queria anunciar esse troço aí, eu acho, para vocês. Mas, enfim, queria agradecer a oportunidade, mas nós, Santa Catarina, temos uma dívida com todos os conselheiros do Brasil, de que nós íamos fazer, o ano passado, o quinto congresso estadual dos consumidores, de energia, e o quinto sul brasileiro. Anunciamos no Rio de Janeiro, disputamos até a qualidade das belezas de Santa Catarina, de Florianópolis, com o Rio, enfim, e depois não saiu. E eu queria que o nosso presidente, para mim não falar isso, acho que é melhor ele anunciar. Está bom. Nós vamos realizar esse ano, já está definido, acertamos, inclusive, ontem, antes de vir para cá, com a direção da empresa, com quem vai promover, no dia 21 e 22 de setembro, em Florianópolis, o quinto congresso estadual de consumidores, e o quinto sul brasileiro de consumidores, que foi postergado do ano passado para esse ano. Vai ser em Florianópolis, um evento importante, estamos lá tomando todas as providências, e a gente, por delegação do nosso presidente, o senhor Herman, que está aqui, gostaria de convidar todos. E vamos recebê-los lá de braços abertos. Do Rio Grande do Sul e do Paraná, não é convite, é intimação, porque eles fazem parte do quinto encontro sul brasileiro. E eu, como sou meio catarinense emprestado, nasci no Rio Grande, mas, graças a Deus, saí de lá há muito tempo, ele fica bravo. Eu sou lajano, por natureza. Então, a gente quer fazer esse apelo, e que nos desculpe mais uma vez aquele alarme falso que nós anunciamos, e todo mundo se preparou, e, quando chegou um mês antes, nós deixamos vocês na estrada. Então, a gente quer retribuir isso com um ótimo evento e fazer um encontro de integração e confraternização com todo o Brasil, se possível. Era isso, obrigado, e esperamos vocês lá, 21 e 22 de setembro. Obrigado. Essa notícia tinha que ser primeira mesmo. Mas, por que tem que ficar de pé? Gente, dá licença. Rueli e caros colegas, eu estou nessa brincadeira desde 1969, então, eu tenho algum tempo já no setor. E fico triste onde nós chegamos, porque o setor elétrico sempre foi um setor de vanguarda, sempre foi exemplo para outros tantos segmentos que tem nesse país. E já ouvi as discussões todas, e é uma coisa que eu sempre, o que você falou é verdade, eu sempre digo, tudo cai no nosso colo e a gente tem que pagar. algumas questões já foram levantadas aqui, essa indenização da transmissão, isso aí é um peso pesado, houve uma irresponsabilidade muito grande por parte do governo, quando negociou antecipações, sem ter dinheiro em caixa, e sabia que não tinha dinheiro em caixa, aí que está maior a irresponsabilidade, e no final empurrou para nós essa conta aí. Agora, teve uma questão que se discutiu de manhã, e eu já vou alertar aqui, e vou pelo menos chamar a atenção. Isso acontece no nosso estado, eu sou do Pará, eu acho que ainda está aqui o Joseni, ele sabe disso, o Joseni é o presidente, e eu estou vice-presidente, aliás, agora, do conselho, mas vamos em frente. Lá, uma coisa que levantou, que é a CIP, a CIP, nós já tivemos cinco reuniões, como ele falou, agora no interior, em todos, sem exceção, a prefeitura utiliza os recursos para pagar saúde, colégio, conta do vereador, conta do prefeito, conta do delegado, conta do juiz, e a cidade está mal iluminada. Eu acho que não é uma exclusividade do Pará. Eu entendo que isso aí pode estar acontecendo em outros estados. Está certo? Então, veja bem, alguém, ele já disse que nós não temos a informação, e é verdade, já se solicitou a concessionária local, apesar do dinheiro ser da prefeitura, já se solicitou, e ela disse por um contrato de confidência, não pode repraçar para nós esse valor. Existem normas técnicas da parte de iluminação pública, eu já distribuo isso, inclusive, lá, e até, em um dos encontros, nós colocamos para os colegas também, que também tem que ser obedecido. Não é o interior dos nossos estados, os 5.500 municípios, as capitais também estão mal iluminadas, ninguém obedece esse dinheiro e ninguém tem controle também nesse dinheiro de SIP, das capitais, ninguém tem. Esse dinheiro é utilizado de qualquer maneira. Lá mesmo, no Ceará, como os colegas falaram, um dinheiro que era arrecadado com uma destinação específica, que era para uso na iluminação pública, estava abastecendo o Detran, que já é uma mina de dinheiro. O Detran é uma mina em qualquer estado, é o Detran ainda foram pegar o dinheiro do setor elétrico para jogar dentro do Detran. Mas tudo bem. Então, mas não interessa, o interesse é que se a SIP tem um recurso, ela tem uma destinação específica. ao TL, você conversou ontem comigo e já caparam 50% do dinheiro de vocês. Esse dinheiro está na nossa tarifa, porra, e esse dinheiro é para ser usado na ANEL. Se não é usado na ANEL, tire da nossa tarifa, porque nós não aceitamos colocar para cobrir, superar o primário, não aceitamos isso. Está entendendo? O PROINFA não chega todo no PROINFA. Então, essas coisas, os encargos setoriais, é uma caixa preta, Roely. Então, a sociedade está pagando isso, a sociedade tem o direito, porque a sociedade está sufocada já de pagar só imposto nesse país. E o que nós pagamos não está chegando na destinação da qual deveria ser contemplada. Então, nós queremos essa oportunidade de ver, gente, onde está o dinheiro do TPL, TPFL, LSE? Para onde está? Quanto arrecadou? Arrecadamos 500 milhões esse ano, é previsão. Está entendendo? Ano passado foi 400 milhões. Chegou aqui só 152, negócio assim, 124. Então, é inadmissível isso. Então, nós não aceitamos isso. Nós, é como a própria Josiane, eu vou utilizar as suas palavras. Eu não estou falando para 63 áreas de concessão, eu estou falando para 80 milhões de consumidores. Foi o que você abriu aqui de manhã. Então, são 80 milhões de consumidores que estão pedindo a palavra e não aceitam mais o que está acontecendo dentro do setor elétrico. Obrigado. André, eu só queria completar o que o Carlinho está... Porque, na mesma linha, eu me coloco... Você me desculpa, eu coloco... André. É rápido. É rápido, pessoal. É assim, eu vejo que... Onde é que a Anel poderia nos ajudar, André? Você, como o nosso... Nosso caminho maior para falar aqui com a agência. É assim, eu conversei com a Josiane O que o Carlinho está dizendo na questão da arrecadação e o que o prefeito está fazendo, pagando a conta de quem é que seja, talvez você não pode interferir. Mas eu acho que tem uma preocupação. É assim, me parece que era uma grande bronca a eliminação pública, porque, na época da concessão, não foi definido onde é que deveria ficar. Nem a concessionária queria, nem a Anel sabia onde colocar. Finalmente, se transferiu isso para as prefeituras, tomarem de conta. Mas o que me preocupa, André, é o momento da transferência. Se foi transferido, eu entendi que foi transferido, feito um inventário e a prefeitura recebeu alguma coisa contada. E eu tenho recentemente um caso lá no Ceará em que o cidadão recebeu, acho que não completou, dois anos, o final de transferência, e, com um ano depois, a concessionária está fazendo o seu próprio inventário e está encontrando um aumento de eliminação pública de 50%. Ou seja, o inventário passado foi acanhado para agora aparecer um inventário maior e, de alguma maneira, cresceu a sua conta de um município em 50% a mais pelo número de luminárias, fora o aumento normal. Então, essa preocupação aqui é como é que a gente recebeu uma coisa que estava auditada, estava informada quantas luminárias tem aquele município, que tamanho cada uma delas, e, de repente, com um ano depois, isso vira um vez em um ano. Não existe município que cresce 50% depois de um ano e meio. Isso aconteceu lá e é preocupante. Nesse ponto, eu acho que a Anel merece ver com o melhor aos olhos. Inclusive, Carlinhos, você foi um dos que citou naquele clipe seu que acompanha lá no Ceará receber uma multa de perto de R$ 8 milhões relacionada com a Uninação Pública. E eu creio que, nesse ponto aí, a Anel possa atuar, porque não pode atuar no que o prefeito está pagando a conta de A, de B ou de C. Mas, nesse ponto aí, eu acho que cabe a Anel ir mais para cima, já que esse assunto é delicado. Como foi transferido e como está sendo feito a partir dessa transferência. Eu acho que isso cabe. Obrigado por ter atropelado um pouquinho. Estou na vez. Complementar o mesmo assunto. Deixa a gente só organizar aqui. Só para concluir. Aí, na sequência, vamos estabelecer a ordem lá que... A ordem é aqui. Estou aqui, na vez. É só para pedir a compreensão dos senhores, para a gente priorizar também quem ainda não conseguiu falar. Vamos abrir a palavra para todos, mas vamos deixar a oportunidade para quem ainda não falou e depois nós transformamos. André, eu estou querendo só respostas. de uma pergunta que eu fiz anteriormente na outra discussão com relação ao que eu vou dizer para a minha classe consumidora, ao que a empresa que presta serviço para a Eletrobras vem praticando. Que tem lá no sistema um comando de corte de energia porque o cidadão não pagou na data X. Porém, no dia anterior, ele pagou, mas o sistema não reconheceu. E lá está o comando. a empresa vai lá e corta, certo? Ele diz, não, eu paguei. Ele diz, não, o seguinte, você liga por número tal, a pessoa liga para religar. Ele mesmo pago, na conta seguinte, vem aquela taxa de religação, sendo que ele pagou. O que a Nel tem a me dizer em termos de providência? É legal ou não é legal essa prática da empresa? Porque o consumidor quer saber. Se a conta dele está paga e o sistema não reconheceu, a culpa não é dele. E aí, detalhe, diz não que o consumidor tem que estar com a conta em mão na hora que o camarada for religar ou cortar. Aí, sinceramente, é um abuso porque o camarada vai perder um dia de trabalho, vai perder uma coisa para estar esperando a empresa ir lá para poder reconhecer essa fatura. Então, eu queria uma resposta em cima disso. e dar boas-vindas ao Bragato, que é um companheiro nosso que está aqui presente. Obrigado, obrigado. Boa tarde. Convidar o Bragato aqui, se quiser sentar na mesa principal. André, André. Deixa eu só ir por partes. Alô. Desculpa. André. Eu já passo na sequência para o senhor. Porque, senão, eu não consigo contextualizar aqui todos os questionamentos. Essa da Eletroacre é mais tranquila, eu já respondo. Obviamente que a gente utiliza dessas informações que a gente trata no âmbito da nossa ouvidoria e a gente recebe até informações da empresa em relação à reclamação que ela recebe lá na ponta, a gente pode avaliar se é uma prática equivocada, uma prática usual equivocada por parte da distribuidora. Aí nós temos todas as ferramentas aqui para agir, seja no âmbito da nossa própria superintendência ou até mesmo pela fiscalização do serviço de eletricidade. E, obviamente, que olhar caso concreto a caso concreto. Tem uma regra, a 414 disciplina, com exatidão, constatado um desligamento indevido, aí tem todo o trâmite regulatório. Mas aí a gente tem que avaliar caso concreto a caso concreto. A gente pode conversar especificamente. Em relação, só para a gente ir por partes, e daí eu passo na sequência para o senhor, agradecer o Carlindo e o Erildo, eu acho que foram boas colocações, e o Erildo trouxe uma variável interessante também que complementa a sua colocação, que é até onde a gente pode ir. E o que, em termos de prevenção desses problemas e como agir. De fato, que a questão de iluminação pública saiu completamente da nossa competência após-emenda. É uma questão constitucional. então a prefeitura é responsável, só que a prefeitura ela é abrangida pela lei de acesso à informação. E eu acho que nada melhor do que a transparência para a gente atuar, porque se está na conta de energia, obviamente que ela, o poder público faz uso deste grande instrumento e efetivo de arrecadação, tem essa conta e o consumidor percebe isso, eu acho que nada melhor que a transparência é algumas, não algumas, de natureza privada, não, mas, enfim, aí a gente pode, via regulação, tratar essa questão, mas eu acho que a gente pode seguir numa linha que eu acho que seja produtiva para a gente, que é essa transparência. Se existem os contratos, os convênios com cláusulas de confidencialidade, a gente teria até que discutir isso no âmbito da nossa procuradoria aqui, jurídica, se a gente poderia acessar esse tipo de informação e dar transparência. Agora, o fato é que a competência para fiscalizar, para conferir a aplicação desse recurso, se essa conta está superavitária, se a destinação não está sendo para a iluminação pública, aí, obviamente, que tem as câmaras municipais, os tribunais de contas, nós temos várias frentes que a gente pode, eu acho que, talvez, é um assunto que foge da nossa competência, mas eu estou disposto a ajudar nesse sentido, da gente, de alguma forma, o que estiver sob a governança da distribuidora e a gente puder agir, considerado todo o aspecto jurídico de confidencialidade, a gente pode atacar conjuntamente, mas aí eu acho que é algo específico que a gente teria que evoluir aí a quatro mãos. Em relação... Sim, sim. Isso. Isso, exatamente. já está em... Não fechou, vai ser deliberado pela diretoria um capítulo da 414 que disciplina o que é classificado como IP ou não. Agora, esse problema vai até além disso, porque, realmente, aqui a gente recebe muitas demandas. Aí você tem sede de prefeituras, classificada como iluminação pública, porque isso é um problema, porque é uma tarifa subsidiada. Agora, fora isso, o que é mais grave é em relação a essa arrecadação, que aí eu estou dizendo que não está na competência da agência, e aí que tem outras destinações, como os senhores e as senhoras estão trazendo. Mas aí eu acho que a transparência pode ajudar bastante, e a gente pode avaliar conjuntamente até onde a gente pode caminhar. Agora, em relação ao Carlinhos, só para a gente concluir que ele colocou a questão do orçamento do ente regulador, para que serve a agência? Para regular, a agência reguladora Anel, ela tem três macrofunções, regular o setor, dirimir conflitos e fiscalizar. Fiscalizar por quê? Porque não adianta só pôr um regulamento em operação, vigência, e não fiscalizar o cumprimento desse regulamento, seja em termos de procedimentos, níveis de serviços, para que o serviço seja prestado de forma adequada aos consumidores de energia elétrica. Então, essas são as nossas macrofunções. E, para a agência existir, é computada uma cobrança. Cada consumidor paga um percentual que é essa taxa de fiscalização que é embutida na conta. Então, a sua linha, a sua fala está assertiva, correta, porque taxa é diferente de imposto. A taxa, ela pressupõe a contraprestação de um determinado serviço. Mas, aí, considerando toda a questão orçamentária, de contingenciamento à política orçamentária do governo, propriamente dito, nós estamos passando por severos cortes e, obviamente, que é o nosso pleito também, é o que a gente tem levado para instâncias superiores. A própria diretoria colegiada está ciente da gravidade da situação, porque aí não é mais apenas uma figura de um contingenciamento que caberia, de fato, à discussão que o senhor colocou. Não, se não está gastando integralmente o valor arrecadado, que seja devolvido para o consumidor. Perfeito. Esse é o mundo perfeito. Ou reduzir a taxa, fazer essa... Aí, o fator de correção. Agora... Não, claro, claro. Não, eu vou além, eu vou além disso. Hoje, hoje, o corte linear, o corte linear do nosso orçamento, nós tínhamos um orçamento planejado, que eu não vou nem levar em consideração, o nosso orçamento definido na LOA, do orçamento definido na LOA, que já está aquém do que a taxa arrecada em média, valores médios, está aquém desse orçamento da LOA, nós tivemos um corte linear de 50%. Então, assim, eu saí um pouco antes aqui do período da manhã para resolver uma questão em relação à continuidade de serviços que a nossa superintendência gere. então, é algo que a gente precisa, aqui a gente não vai ser exaustivo, é algo que a gente precisa sentar na mesa e conversar, eu já tenho ciência das iniciativas de vocês em relação a manifestos, notas de repúdio, manifestação junto ao próprio ministério, mas para vocês terem uma ideia, a gente está interagindo com o próprio ministro que está demonstrando boa vontade para resolver, mas ele não consegue, porque ele depende do Ministério do Planejamento também. Então, a gente está numa marra que é muito complicada para a gente. Visão de futuro, o que seria bom que acontecesse. Tem o PLS 37, que está em curso, que revisita a lei das agências, é um projeto de lei do Senado Federal, que traz uma vantagem para a gente nesse sentido, que é transformar a agência reguladora, as agências reguladoras, em órgão orçamentário, porque nós somos unidades vinculadas ao Ministério de Menos de Energia, não temos subordinação, mas uma vinculação de natureza especial. E isso é um problema, por quê? Porque ele pode travar o orçamento, travou o orçamento, a gente não executa a nossa atividade. Então, são três pilares, que isso é bom que os senhores e as senhoras tenham em mente, para carregar essa causa conosco, que uma agência, para ela ser forte, para fazer com que o setor funcione adequadamente, com transparência, com isonomia, ela precisa de autonomia decisória, orçamentária e administrativa, orçamentária e financeira e administrativa. Hoje nós temos autonomia decisória, a decisão da diretoria, em última instância administrativa, dela não cabe recurso, não cabe a ministério, não cabe a lugar nenhum, só no judiciário, como a Rose comentou há pouco, só cabe ao judiciário. A questão orçamentária, financeira e administrativa, nós não temos, ela é teórica, então, por isso que esse projeto de lei pode ajudar nesse sentido, então, por exemplo, nós não temos a prerrogativa de ampliar o quadro de servidores, nós temos uma evasão de servidores, o que é natural, os servidores se aposentam, passam em outros concursos, a gente não está conseguindo repor o nosso quadro, porque é difícil a autorização, tem toda uma burocracia, e a questão orçamentária, que é a mais dramática, muitos acompanharam a nossa paralisação do nosso serviço de atendimento ao consumidor no ano passado. Nós ficamos 45 dias parados, e isso é um prejuízo enorme, sabe por quê? Porque dessa informação, não só o atendimento em si, que a gente trata casos concretos e resolve a vida da dona Maria, por exemplo, minha mãe chama dona Maria, então me sinto confortável de dizer, um nome lindo, a dona Maria, carinhosamente denominada consumidora, a gente resolve o caso concreto da dona Maria, mas quando a gente percebe uma reclamação da dona Maria, que denota uma falha de procedimento da distribuidora, a gente age aqui em nome do consumidor, na linha de proteger, além do indivíduo, proteger a espécie como um todo. E quando a gente paralisa esse serviço, a gente fica de mãos atadas, por quê? Porque na regulação, não só no Brasil, no mundo, tem um problema, é um problema, eu diria que crônico, que a gente tem que trabalhar para vencê-lo ou minimizá-lo o tempo todo, que é a simetria de informações. Uma coisa é a informação lá da distribuidora, relativa a uma reclamação de um consumidor que ela recebeu lá, outra coisa é o ente regulador tratando aqui, em última instância, algo que não foi solucionado no primeiro nível. Então, quando a gente para esse serviço, a gente deixa de prestar algo condizente relativo à taxa de fiscalização cobrada dos consumidores. Então, pertinente esse ponto. Então, vamos. Obrigado, André. Bom, eu, não é? Posso falar? Lá e o senhor aqui, desculpa, ele está desde a... Desculpa, desculpa, ele está desde a manhã. Aí o senhor aqui... Bom, boa tarde a todos. É que, essa discussão da COZIP, a gente só ouviu um lado da moeda. Toda moeda tem dois lados. Eu vou colocar aqui o outro lado. Ou seja, quando os ativos das concessionárias foram passados para as prefeituras, foram verdadeiras sucatas. Tudo sucateado no Brasil inteiro. Então, deu maior problema para os municípios, como está dando até hoje. Através da Confederação Nacional de Municípios, que é uma entidade nacional, do qual o José Nico conhece bem, a Marta, o Manel também, se conseguiu uma prorrogação por um ano, certo? Para passar, para esperar um ano até os prefeitos, as prefeituras tentarem se adaptar. Porque nenhuma prefeitura tinha caminhão, escada, luva, capacete para fazer o trabalho de iluminação pública, certo? Então, a COSIP foi criada porque foi passado só o ônus para as prefeituras. Não foi passado nenhum recurso, nada. Então, de onde que o prefeito ia tirar o dinheiro para bancar isso aí? Ia ter que tirar ou do ICMS ou do FPM. Mas, esse recurso já está no seu orçamento comprometido com as outras atividades inerentes à prefeitura. Então, isso era uma despesa nova. Por isso que foi criada a COSIP, que é para cobrar justamente para ocorrer a essa despesa. Ocorre. Até hoje, mais da metade dos municípios não cobram. Por diversas razões. Entre elas, o embate político que existe nos municípios. Então, se o prefeito, quando ele vai criar a lei, a oposição a ele lá no município bate pesado, porque ele está colocando mais imposto sobre o cidadão e tudo mais. Então, inibe. Tanto que nós temos orientado os prefeitos a fazer agora, aproveitar, que estão no primeiro ano do mandato, e criar nos municípios que ainda não têm. Está certo? Porque ele só vai ter eleição daqui a quatro anos. Então, para quem não mexe com isso, não entende isso, mas, num município, isso realmente funciona. E outra coisa, a cobrança da COSIP, ela tem uma importância muito grande para as grandes cidades, diferente dos pequenos municípios. Por exemplo, no pequeno município, o prefeito tem muita dificuldade, por exemplo, ele não tem um quadro qualificado para tratar disso. Há pouco tempo atrás, um cidadão foi fazer serviço, tocou na alta tensão e caiu morto. Na hora. Porque o cara não é engenheiro, o cara não tem preparo nenhum nos pequenos municípios. Hoje, nós temos 5.576 municípios no nosso país. A grande maioria, mais de 4 mil municípios, é pequeno. Entendeu? Então, tem toda essa dificuldade, não é fácil assim, não. Agora, tem as boas práticas e bons exemplos. Por exemplo, tem município, eu vou dar um exemplo lá da capital, Manaus. Manaus arrecada 90 milhões por ano de COSIP. Então, esse recurso lá, quem faz o trabalho é uma empresa terceirizada, Manaulux. é muito bem aplicado, tanto que hoje, Manaus, se você for lá, é tudo lâmpada LED, tudo. O prefeito fez um trabalho lá, o quarto vigílio, e trocou praticamente 100% da iluminação pública de Manaus em lâmpada LED. Alguns municípios já estão fazendo isso. Então, mas no município pequeno, sempre é uma dificuldade. Essa arrecadação não cobre os custos que tem. E, além disso, não é só para fazer manutenção, tem que fazer também expansão. Então, precisa desse recurso. Outra coisa, as empresas concessionárias, elas estavam fazendo encontro de contas. Quer dizer, o prefeito arrecadava esse recurso, ela abatia, só que não pode, mas faziam, estavam fazendo. Não pode, mas estavam fazendo e ainda fazem. Outra coisa, lá eu não tenho nenhuma dificuldade em saber esses valores. Todo mês de janeiro, eu faço um documento para o presidente da empresa, solicitando quanto foi que a capital arrecadou de COZIP e quanto foi que cada município que tem lá são 62 municípios, tem 26 municípios, cobre, os outros não cobram. Então, eles me informam sem nenhum problema. Aí, lá no conselho, a gente analisa e a gente chama a empresa que trabalha para ela prestar contas, lá no conselho, como está sendo utilizado, quanto que foi gasto desse recurso com a iluminação pública. Lá não tivemos nenhum problema, o recurso lá não foi desviado para outras finalidades, entendeu? Tem sido assim lá. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade. Agora, tem que entender isso, que no pequeno município, que é a maioria do nosso país, realmente é um caso sério. Os prefeitos, não tem as prefeituras, não tem condições nenhuma de tocar a questão da iluminação pública da forma que o consumidor merece, porque não tem condições, nem mão de obra especializada, nada disso, é uma dificuldade muito grande. Só queria esclarecer isso. Ok, a gente... Ok, pode ser, a gente fica até aqui numa angústia aqui, Por favor, exato. Na verdade, André, acho que nós temos que rever essa nossa reunião, porque, assim, ou a gente faz em dois dias para todo mundo falar, porque muitos falam, poucos falam muito e muitos não têm a oportunidade de falar. Então, assim, a gente viaja dois mil quilômetros, às vezes tem uma contribuição e não pode falar. Então, a gente é passível, paciente, mas eu sei que tem muitos companheiros aqui que não conseguem colocar aquilo que teriam vontade de colocar. Mas eu, a minha contribuição também é sobre a iluminação pública. Nós já levantamos esse assunto, eu sou o presidente do Conselho de Consumidores da Cooper Aliança e Sara Santa Catarina e teve a audiência pública na semana passada, quinta-feira, e esse foi um dos pontos que a gente levantou lá como problema. É reclamação do consumidor. Por que é reclamação do consumidor? O consumidor, quando pega a fatura da sua energia, ele olha o total aqui, quanto que veio a fatura para pagar. Então, nós temos contribuições, temos contribuintes de baixo consumo que a fatura dele aqui, R$ 37,00, mas a COSIP é R$ 25,00. Então, quer dizer, mas para ele, o problema lá é a Cooper Aliança. Então, nós precisamos fazer um debate melhor nessa COSIP. Eu sei que eu levantei esse assunto, não é competência da NEO, mas nós, como representantes dos conselhos, nós temos que saber se nós podemos interferir lá na prefeitura. E foi dito que sim. Então, nós queremos saber aqui, entra aqui no faturamento como outros. Então, eu estou pagando um valor aqui de outros que eu tenho que saber que é da prefeitura. Agora, o que a prefeitura faz com esse valor da COSIP? Então, a gente sabe que quem presta o serviço lá é a Cooper Aliança porque ganhou a licitação. Só que nós precisamos saber a prestação de conta desse valor. Se a prefeitura tem que ter, ela tem que fazer a renovação das luminárias e tal, o consumidor precisa saber. E a gente está muito confuso nesse ponto. Então, a gente vai questionar, a gente sabe que nós vamos entrar com a sugestão, quem sabe, de desvincular esse valor da COSIP, da fatura, porque aí, assim, a competência da prefeitura, a prefeitura tem a competência também de cobrar, sim, do consumidor. Ah, mas não vai pagar energia. Bom, a prefeitura, ela tem a competência de cobrar todos os impostos e também a COSIP. Então, seria uma sugestão até da desvinculação. Obrigado. Não, perfeito. Eu acho que esse assunto, vou bater na tecla novamente, não obstante não ser competência da agência, eu acho que a gente pode discutir e avaliar formas de dar mais esclarecimento e melhor transparência, a maior transparência para os consumidores. A AP, a audiência pública que tratou das normas em relação à fatura, que vai ser, não é uma resolução normativa, é um módulo do PRODIST, dos procedimentos de distribuição, disciplina melhor algumas questões. Uma delas é a própria, o detalhamento dos itens cobrados na fatura. Então, se tiver lá itens, um item, outros, está em desacordo, está errado. tem que... Claro, aí, assim, então a gente tem que dar toda a explicação, até mesmo para o consumidor saber o porquê daquela cobrança. E quanto mais clareza tiver, melhor para o setor, aí na atuação de vocês, que gera menos demandas, por exemplo. Porque hoje, o que acontece? O call center da empresa, que é esse sim, um ônus para distribuidor, que vai para a tarifa, começa a receber demandas, porque uma legislação está mal explicitada, ou a cobrança, a prefeitura não dá transparência devida. Aí temos a questão também do repasse das informações pelo agente de distribuição, que é algo que a gente pode atacar. Então, eu acho que é um tema que realmente a gente pode debater, não obstante a gente ter algumas limitações. Deixa eu só o Zé Luiz aí, na sequência. Antes de mais nada, cumprimentar a NEO, pela iniciativa de nos receber aqui hoje e promover essa reunião de nivelamento. É importante dizer o seguinte, que nós, aqui é José Luiz, CEMIG, Conselho da CEMIG e CONACEM. Nós tivemos, com relação ao problema da indenização das transmissoras, nós, pelo CONACEM, nós fomos ao ministro, estivemos com o ministro Coelho e também com o Fábio Lopes, que é o secretário de Energia, e eles foram absolutamente incisivos, quando estiveram conosco, dizendo que não iam mudar a portaria. Quer dizer, isso foi um ponto que já nos deixou numa situação. Imediatamente viemos aqui na NEO, conversamos com o Reif, que colocou, dizendo que tinha recebido a receita pronta e que não tinha o que fazer naquele momento. Nós não deixamos de batalhar, levamos isso para todas as entidades de classe e colocamos isso dentro do site do CONACEM, dando uma orientação de como cada um devia buscar, junto aos políticos dos seus estados, uma ação efetiva com relação a essa cobrança enorme que estava nas nossas costas durante oito anos. Então, vamos continuar conversando sobre isso, porque as iniciativas têm que ser políticas, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. É dentro das decisões no ministério e no Congresso que a gente consegue mudar coisas que são muito grandes, muito importantes. Também colocamos no nosso site, e tivemos conversando e continuamos conversando com o político também, a respeito do corte das verbas da ANEL. A princípio, não nos interessa que a ANEL perca a sua capacidade de gerenciar as três pontas do triângulo, que é o governo, as empresas do setor e os consumidores. Para nós, a pontinha dos consumidores, não digo pontinha, a ponta grande, são 73 milhões, tem que ser considerada e a ANEL tem que estar apta a verificar os interesses dos consumidores e trabalhar em cima deles. Trazendo o fato novo, fora isso, que nós vamos continuar trabalhando também pelo Canacem, foi falado aqui muito de a gente receber a receita pronta e os casos ser colocados para nós depois que já aconteceram, que é uma realidade. Ou seja, nós não temos muito a fazer depois que já veio tudo colocado prontinho para nós. então está aí sendo colocado na imprensa que os fundos setoriais estão com um enorme déficit nesse momento. Nós já sabemos o que isso pode significar. Ou seja, vai somando déficit, mais déficit, mais déficit dos fundos setoriais que estão cobrindo todos esses subsídios, esses desvios, vamos chamar de desvios no bom sentido, de coisas que não estão bem montadas na estruturação do setor, que vão aumentar esse déficit. Vai chegar para nós uma conta de 4%, 5%, 6% a mais na conta de energia daqui a três meses? E isso não ser colocado em discussão para nós? Essas questões que a gente tem que antecipar. Não sei se vocês já peticionaram aqui alguma coisa, alguma consulta nesse sentido, que a gente pode até conversar com a área regulatória. Está na imprensa. Exato. Todos os canais estão dizendo a respeito do valor do déficit do fundo setorial. Perfeito. Perfeito. Ok. Vamos evoluir nessa... Ouvir mais duas perguntas só, a gente interage, então a Rose e o Vidiniche, para a gente encerrar. Boa tarde. Tem um lá, depois Rose e Vidiniche. Perfeito. Antes de expor o meu raciocínio, bem rapidinho, vou contar um conceito de reguladora que eu tenho em minha cabeça. Em casa, nós éramos em nove irmãos, num tempo difícil. o pai comprava uma volta de salsicha, para quem não conhece, tipo um salame lá, vermelho, e a mãe cortava essa volta de salsicha em 18 rodelas, fritava e dizia, é duas para cada um. Hoje, o meu conceito de reguladora está meio mudado, porque, nesse mês, eu recebi no meu município a autorização da ANEL para que a concessionária, autorizando a concessionária a fazer um reajuste de quase 16%, em média, o consumidor residencial acima de 15%, na média, ultrapassou os 13%, quando o INPC de maio de 2016 a maio de 2017 foi 1,57%, como sobreviver uma empresa dentro de um Estado em termos de competitividade? Desculpe, é quase distribuidora que eu não... Cossel. Cossel. Então, esse processo, tanto de revisão quanto de reajuste, é um processo que está estabelecido em norma, e ele segue um critério objetivo, e é amplamente discutido com a sociedade. Obviamente, com o seu caso concreto, a gente teria que analisar quais foram os componentes que mais influenciaram para esse índice. Obviamente que essa é uma discussão muito presente. A gente tem agora, até não sei se tem algum representante aqui da SEMAR, do Maranhão, também um impacto médio, um efeito médio de 18% na tarifa, que está dando até uma repercussão, mas tem tanto a RBSE, por exemplo, a própria parcela A, porque o que nós temos o dever de fazer aqui é manter o equilíbrio econômico e financeiro da concessão. Então, todos os custos não têm nada exorbitante. A gente está mostrando lá, no caso do Maranhão, por exemplo, que é algo que eu tenho em mente, que a gente está acompanhando, todo o motivo, toda a motivação, todos os fatores que chegaram a esse índice, num critério matemático, visando o quê? Garantir o equilíbrio econômico da concessão, que é um bem público, é um serviço essencial, monopólio natural. Agora, obviamente, para a gente avaliar detalhadamente o seu caso concreto, a gente teria que ir no processo. Agora, vocês tiveram a oportunidade, possivelmente, de participar de algumas discussões com a nossa equipe de regulação econômica. não sei quem veio aqui, mas provavelmente teve acesso a todas as informações, que aqui a nossa linha é antecipar esses índices para o Conselho de Consumidores com todas as explicações. Agora, algo eu te afirmo, é um processo muito maduro, muito robusto, não tem algo exorbitante. O que tem são externalidades que impactam na tarifa. Por exemplo, a CEMAR, esse assunto, agora, que nós trouxemos aqui, qual é o impacto nessa revisão tarifária da CEMAR, só por conta da RBS é 4%. É muito? É muito. Não temos espaço, como foi apresentado aqui pelo Claudio Elias. Mas o que compete o regulador, fazendo só uma retificação da sua fala, não é que a gente quer cortar a fatia de algo que seja de forma diferente e desequilibrada, não. A gente também tem, assim, por princípio, pelo princípio da própria legalidade, atender alguns critérios legais, via decretos, via medidas provisórias, e seguindo ipsis literis a metodologia. Agora, eu estive há pouco conversando até com um integrante do grupo, o próprio Ricardo Viginich, aqui, sobre a metodologia. Poxa, então, vamos discutir a metodologia, porque ela tem um ganho de eficiência, de produtividade, que é um critério do processo de revisão. de reajuste, de revisão, isso influenciou muito a tarifa. Poxa, dá para a gente pensar em algo diferente? Um limitador ou um redutor mais acentuado? Dá. Agora, por isso que eu estou aqui lutando por essa causa, a gente precisa da participação efetiva do consumidor. O que não pode é, teve um processo de revisão, aí, sendo bem franco, teve um processo de revisão da metodologia que trata desse assunto e tivemos poucas contribuições do consumidor, pouquíssimas. A minha expectativa é que tivemos, tivemos contribuições, mas foram poucas. Por isso que eu acho que a gente tem que sentar, se organizar, antecipar, tentar antecipar os problemas e discutir. Mas, obrigado pela colocação. Deixa eu só seguir aqui uma, eu sei que tem aqui, a cerimonial está controlando aqui que tem uma ordem de pedidos. Sou eu. Boa tarde. Manuel Neto, Enel, Distribuição Rio de Janeiro. São duas coisas rápidas. Uma é nessa linha em que você colocou, André, praticamente de todos os conselhos em enviarem as contribuições nas audiências públicas. A grande maioria dos conselhos hoje existentes ainda não se deu, não caiu em si, em que ele tem um poder na mão de contratar uma consultoria. Mesmo aquele pequeno conselho, aquele que o seu pano é pequeno, não tem tanto recurso, na sua área de concessão, na área de concessão daquela empresa, talvez não haja só aquele conselho. Então, talvez possa ser discutido entre eles a contratação de um consultor para que faça a apresentação de uma proposta em uma audiência pública. Quando a Anel abre essas audiências públicas, seja presencial ou seja por documentos, é essencial que os conselhos participem. Porque não adianta a gente chegar aqui e todas as reuniões nós não fomos chamados para discutir nada. Ah, nós não sabemos de nada. é uma verdade que a gente não consegue saber porque nem todos os conselhos têm acesso toda hora à internet ou vai consultar na internet e todo mundo tem seus afazeres, não vão ficar voltados exclusivamente para ver o que está acontecendo na página da Anel todos os dias. Então, aí há de se ter uma pessoa no conselho ou até o próprio secretário executivo que está ali no dia a dia da empresa que possa estar informando ao conselho o que está acontecendo. Nós lá recebemos todos os dias informações do que acontece no setor elétrico da própria empresa e temos também uma pessoa que vê isso para a gente, que cuida disso. E mesmo assim a gente não tem participado a contento com as contribuições. Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que o primordial para os conselhos é saber o que acontece no setor elétrico para a gente poder estar participando e estar discutindo de igual para igual e estar reivindicando que as nossas contribuições sejam levadas a sério e sejam levadas em consideração. Uma outra, só a segunda colocação nessa questão da iluminação pública, eu sou de município e no meu município com a devida venha para os advogados, eu criei a legislação do meu município e aí depois foi colocada na questão de direito. É claro, a iluminação pública foi criada especificamente para manutenção, para pagar a conta da iluminação pública, para expansão e melhoria. E na 414, é claro o que é iluminação pública, está lá descrito. E agora está se discutindo uma nova, na audiência pública, que eu estive aqui presente, que vão ser mudados esses critérios de iluminação pública, vão tirar algumas coisas que hoje estão lá na 414, vão ser acrescidas outras. E a legislação é municipal. O município é que cria a legislação. Se não tem o acesso à informação, é muito simples. Vai na Câmara Municipal ou entra no site da Câmara Municipal, veja a legislação, o que a legislação contempla com a contribuição da iluminação pública, se estiver algo diferente disso, aciona-se ao Ministério Público e entra-se com uma ação contra o município. É simples. Não adianta ficar cobrando da distribuidora, não adianta ficar cobrando da Anel, porque isso é local, é município. Então, o município cria a lei, os vereadores fiscalizam. Só isso, mais nada. Obrigado. Só que, para a gente se organizar por conta do horário, então, mais as duas colocações, a Rose e a Carlinha estão na sequência, não é isso? Eu vi de início. Eu vi de início, perdão, Rose vi de início. Só para, rapidamente, obrigado, Manuel Neto, em relação à atuação dos conselhos, a gente tem uma expectativa grande, que a gente vai voltar a conversar, só estou antecipando, que é um projeto que a gente vem trabalhando já há alguns anos, que é uma inércia que a gente tem que vencer, e aí, considerando até as limitações orçamentárias, que eu comentei sobre um P&D, que talvez saia mesmo, a gente consiga, dessa vez, até uma parceria com a distribuidora, para a gente desenvolver essa plataforma computacional, para propiciar toda essa troca de informação, alguns alertas, a gente tratar por classe de consumo, por região, questões relevantes que afetam determinadas áreas de concessão, e para a troca, realmente, para propiciar um ambiente de colaboração mais dinâmico, virtual, que eu acho que, a qualquer momento, a gente pode fazer um input de um dado, aqui, que a gente vislumbre, assim, ou avalie importante, eu acho que a gente pode atuar como facilitador desse processo, mas a gente precisa de algo mais automatizado para isso, que hoje a gente tenta, a gente se esforça, encaminhar a mala direta, ofício, os e-mails, envolve, eu toda reunião que eu participo da agência, já envolveram os conselhos de consumidores, mas a gente sabe que um ambiente virtual, ele é muito mais efetivo para isso, é a nossa expectativa. Ô, Rose, agenda regulatória também. Que saiu hoje, a revisão dela, que está no nosso Facebook do Concentro, recebi o alerta aqui. Assim, só uma preocupação, porque a gente discutiu muito coisa, para mim, para o meu, para a capital é COSIP, mas todo mundo fala SIP, é lembrar, o governo federal, em razão dessa queda no recolhimento de CMS, de ISS, dos impostos federais, ele sempre tratava da DRU de uma forma específica, a DRU é desvinculação de recursos da União. Esse ano, em razão de todo o processo que está ocorrendo, município, Estado e União, foi editada uma nova lei que desvincula todos, todos os fundos. Então, assim, quando o Carlinhos estava falando da tarifa, na TFSE, eu me lembrei, puxa, ela também é um fundo e desvinculou. Então, a previsão, vamos tratar aí qual que é a briga efetiva da ANEL lá com o planejamento. Poxa, ele conseguiu autorização para todos os fundos, nível União, Estados e Municípios. Então, assim, a União, nós temos um fundo, a previsão de 500 milhões, 150 milhões, já é porque a emenda foi aprovada. E, assim, e na COSIP, quando o Beto estava falando lá, não, tem município que é tudo certinho, lá na capital, o nosso prefeito já editou o decreto e a contribuição fundo da CIP, ele entra desvinculando 30% também. Então, nós temos um horizonte de 7 milhões de arrecadação mensal, 2,5 já é do município. Então, assim, e aí isso cumula com a informação do Zé Luiz, nosso presidente do conselho, do Conacem, e também do conselho da CEMIG, de esse alerta aí dessa situação dos fundos. Ora, se o fundo está ruim, como é que a gente ainda desvincula 30% dele para uniões, estados e municípios travarem as suas despesas? Então, assim, depois vamos convidar e a gente já vem com a receita pronta para pagar a conta. Então, olha, só para lembrar, ah, porque o prefeito utilizou para isso, 30%, gente, infelizmente, eu ainda estava na superintendência do PROCON lá no Mato Grosso do Sul, e assim, a gente arrecada também por multa, aí a única coisa que eu olhei e falei assim, puxa, levei quatro anos para conseguir isso, agora 30%, que era imexível o fundo de defesa do consumidor. e, infelizmente, aí nós temos uma emenda, se não me engano, uma lei complementar, mas que abrange as três esferas de governo e, assim, até, Beto, isso incentiva o prefeito a regular e a implantar a CIP, porque ele vai ter 30% desses valores para as contas dele. Então, assim, agora eu vejo vantagem, porque eu vou arrecadar, eu não podia mexer, agora 30% é meu. Então, assim, é difícil, o cenário não é fácil, mas a gente tem que entender todo um processo. No que a gente puder falar em nome do consumidor, a gente fala, mas tem coisas que realmente são difíceis de travar. Mas esse entendimento tem que ter clareza, a gente tem que lembrar dessas coisas. Então, assim, a gente tem uma desinculação agora nas três esferas de governo de 30% de qualquer fundo. Obrigada. Eu sou da Copel, Ricardo Vidi, do Conselho de Consumidores da Copel. Vou ajudar um pouquinho o meu colega ali da Cossel. E, basicamente, eu tenho duas grandes reivindicações. A primeira, nós tivemos revisão tarifária, que ocorreu no dia 24, sábado passado. na qual o Conselho teve pouco tempo para justificar ou analisar a planilha enviada. Planilha extensa, complicada, complexa, sem muita explicação e demora muito para se entender e o tempo foi muito exípro. analisando a planilha em si, ela nos causou um desconforto muito grande. A inflação no período, que é medida pelo IGP-M, foi de 1,5%. Então, nós deveríamos ter um reajuste de 1,5%. Apareceu um fator Q de qualidade que aumentou em 50% esse índice, 50%. Só o fator Q. Quer dizer, numa inflação de 1,5%, o fator Q foi 0,69%. Por que que ele foi 0,69%? Porque houve um aumento expressivo em investimentos no ano anterior, que já foram reconhecidos na tarifa, que melhorou lá o investimento. Então, o investimento aumentou em 100%. Então, a tarifa do ano passado teve um aumento na parte da parcela B de investimento de 100%. Esse investimento é evidente que melhorou a qualidade. Agora, porque aquele investimento do ano passado melhorou a qualidade, eu tenho que pagar mais 50% esse ano? Então, é a questão de regulação que nós temos que entrar, sim. E eu gostaria, então, de reivindicar o pedido oficial aqui nosso de entrar na regulação do passado, que causou esse desconforto agora. Então, a gente faz a regulação, estuda a regulação e não se dá conta de efeitos tão dramáticos quanto esse. Então, nós lá estamos indignados com o efeito. É pequeno, é muito pequeno, mas é indignante. Para quem não entendeu, eu vou explicar de uma maneira diferente. Digamos que você pegue um Uber, que nós pegamos ontem, pegamos um Uber, e eu digo, se você aumentar a qualidade, você está disposto a cobrar mais por isso? Ele diz, não, doutor, o que eu fiz foi, eu tinha um Fiat Uno e agora passei para o Fiat Siena. Investi e aumentou a minha tarifa, sim, aumentou a tarifa. Agora, não é possível que eu pague pelo investimento da tarifa dele mudar do Fiat Uno para o Fiat Siena e agora vai pagar de novo pelo aumento da qualidade. Então, a tarifa já aumentou. Eu posso agora, porque melhorou a qualidade, pagar de novo para ele. Esse é o conceito. Muito obrigado. Obrigado, Viginiche. É... De 5%, e a COCEL com suas indústrias, que é um município todo rodeado por municípios que são distribuídos pela Copel, teve um reajuste a indústria de acima de 10%. A briga lá no município amanhã vai ser muito grande. Exato. Porque a homologação acontece amanhã. Depois a gente conversa. O Beto não está mais aqui, mas essa questão da prefeitura, tiveram quatro prorrogações. Está entendendo? Se não se arrumaram é porque houve bom, mas tiveram quatro prorrogações. Ele não está mais aqui, eu gosto que ele tivesse. Deixa eu só reafirmar então o que eu já havia ali dito, lá da COCEL e agora para o Vidnish, é realmente, é uma discussão acerca da metodologia. O que a gente não pode perder de vista são alguns princípios norteadores da regulação que a NEL tem optado com base em benchmarks até internacionais, que é o sinal de incentivo que a gente dá. Agora, óbvio, cabe a discussão? Cabe. O que o Vidnish tentando resumir aqui? Você investiu, você melhorou a sua base, a sua infraestrutura da sua rede, transformação, banco de capacitores, cabos, melhorou a qualidade. Opa, melhorou a qualidade, o regulador dá esse sinal de incentivo, você melhorou, você vai ter um plus. Ou seja, esse é um sinal que a gente não pode perder de vista, porque é exatamente voltado à qualidade do serviço, à cordialidade, que é algo bom para o consumidor. Agora, como é que está essa dose? Está bom? Será que a gente pode colocar um limitador? Vamos comparar com alguns outros índices? Ao mesmo tempo que a gente tem que atrair investimentos para o setor, então, não é uma equação fácil. E aí, pegando até o gancho lá do Manuel Neto, é um assunto denso, inclusive, em termos de técnicas, e metodologias ali, métodos científicos associados a esse processo. Os conselhos têm a prerrogativa de, inclusive, contratar apoios via consultoria. E podem contar conosco. Não tem um treinamento melhor no mercado do que a gente realizou aqui com os conselhos, com a equipe, a elite da equipe técnica da Regulação Econômica e Técnica, para tratar essas questões que nós já fizemos no passado e vamos retomar com a intensidade adequada essas conversas, esses recursos. Mas, fato é que a gente tem que ter isso em mente, não tirar do nosso radar que, quando for discutir a metodologia, a gente tem que estar presente e entender o que está posto ali. O que é o fator o XQ, o que é a base de remuneração de ativos. Por exemplo, na Semar, a gente tem uma discussão muito presente agora. Puxa vida, é uma empresa que já tem um nível de serviço bom, ele está distante, inclusive, do limite, e ela investe muito e vem investindo muito. Então, ela tem uma tarifa mais alta, porque esse ativo tem que ser remunerado, porque, senão, você propicia um desequilíbrio econômico-financeiro na concessão. Agora, o que o consumidor está disposto a pagar? Ele quer essa qualidade? Será que é papel do regulador? Será que a gente tem como dar um sinal para que a empresa, a distribuidora, freie alguma intensidade de investimentos para não impactar na tarifa? São essas discussões que a gente precisa ter e com mais frequência aqui, na hora certa. Por isso que eu estou batendo na tecla. Não adianta, às vezes, a gente se reunir, fazer encontros, tratar de questões que estão em evidência por classe de consumo e a gente perde aquele time para discutir um assunto que vai impactar a sua tarifa lá, que é a metodologia, por exemplo. Não, não, isso não, não, muito pelo contrário, deixa eu dizer uma coisa. não, é, ok, é, mas, assim, em termos de, perfeito, ok, isso, por isso que a minha proposta é que a gente se profissionalize, que a gente caminhe aqui a quatro mãos remando na mesma direção, porque, porque, realmente, o papel da ANEL não é pender para o lado do consumidor ou para o lado dos agentes, que a gente tem que garantir o equilíbrio, mas, de fato, a gente reconhece a desproporcionalidade nessa relação à hipossuficiência do consumidor, então, a gente está disposto a pender um pouco mais para garantir, de fato, o equilíbrio. Então, nesse processo que eu fiquei abrindo o coração um pouco até frustrado, a regulação econômica se dedicou, convocou os conselhos, fez reuniões, apresentou a metodologia e nós, me colocando do lado dos consumidores, não tivemos a capacidade de contribuir na mesma intensidade, talvez até qualidade, que os agentes, como você está colocando. Vamos olhar para o futuro, eu acho que a gente precisa definir alguns objetivos e alguns resultados. Considerando, inclusive, como o Manuel Neto bem colocou, temos a possibilidade de contratar boas consultoriais, para dar esse suporte. E temos acesso à informação aqui que a gente garante aqui no regulador. Temos que rever os prazos, porque um processo de revisão tarifária começa mais de um ano antes, com campanha de medida, eu acho que o consumidor tem que participar mais dessas etapas, sim, e aí a gente vai intensificar. Em relação à participação do consumidor no processo, a título de informação, só para a gente encerrar, para vocês terem uma noção de como a gente está preocupado com esse equilíbrio e pendendo, de certa forma, para o consumidor. A própria sessão presencial hoje, a gente, assim, no bom sentido, não é querendo cercear a manifestação do agente de forma alguma. A própria sessão presencial hoje, quem participa da mesa é a ANEL e o consumidor. Então, a gente tem a apresentação no formato de prestação de contas. Então, a gente vai até a área de concessão, aí apresenta os aspectos técnicos, comerciais, de fiscalização de serviço, tarifários, e depois o consumidor por meio do conselho. Eu estou passando por uma pressão enorme aqui, todo o processo de revisão tarifária, liga o presidente da companhia para mim, querendo introduzir a distribuidora também na audiência. Falei, não, não, ali é algo voltado ao consumidor, por conta dessa simetria, por conta dessa desproporcionalidade. Agora, qual é a nossa expectativa? A gente quer uma boa participação do conselho. Temos alguns conselhos que, quando a gente se depara com o PowerPoint que ele vai apresentar, fala, poxa, não dá, vamos conversar com o conselho que não dá para seguir nessa direção. Então, o nosso compromisso é esse, e a gente vai trabalhar juntos. Então, obrigado, a gente mudou um pouco o formato, a gente está fazendo alguns testes e a gente vai evoluir muito nessas interações. Eu estou depositando muita confiança, apostando algumas fichas nesse ambiente virtual que a gente vai construir, não é algo chato, de difícil acesso, algo moderno para a gente intensificar as nossas ações. Então, obrigado mais uma vez e bom retorno. 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 E bom retorno.